Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia Carlos, será que você pode me dizer se meu áudio está saindo bem aí para você, por favor? Bom dia, bom dia. Legal, sabe me dizer Carlos se está saindo em HD aí para você a imagem no YouTube, a qualidade, por favor? Legal. E aí a gente já começa, ok? Ah legal, 1080 né? Exagerei no horário ou não? Acho que o pessoal gosta de dormir até um pouquinho mais tarde né? Oi Douglas, bom dia, Vinícius, e aí Vinícius, bom dia, obrigado. Bom pessoal, enquanto a turma vai entrando, eu queria só dar alguns recados antes da gente... Ô Ricardo, bom dia, bom dia, bom ter você aí na live, vai me ajudar com a turma. Antes da gente começar a parte técnica, eu gostaria só de dar alguns recados, que é o seguinte... Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui os links para passar para vocês... Tá... Aí na descrição da nossa live, vocês vão encontrar ali depois de essa live indicada, né? Essa live indicada para pessoas que estão iniciando, mas na parte final da descrição... Então, o link de uma conta de Instagram, de uma instituição de Campo Grande, chama Casa Viva Campo Grande... Tá... Aquele ou aquela que achar que esse material que eu estou disponibilizando hoje aqui foi relevante, agregou de alguma forma... E quiser fazer alguma contribuição... Que gostaria de fazer alguma contribuição para mim... Eu peço que essa contribuição vá para essa casa, tá? É... Vocês abrindo essa conta aí do Instagram, vocês vão ver que é uma casa de cuidados... Para animais que são... São soltos, são largados... Lá em Campo Grande, tá? Então, aquele que puder... Obviamente, que não tem nenhuma obrigação... Mas aquele que puder fazer alguma doação... No segundo link eu estou colocando... Como é uma instituição bem pequenininha mesmo... A ideia é ajudar... Alguma instituição que fosse pequenininha, né? Que estivesse passando por dificuldades... E até estou lembrando agora... Eles acabaram de ser despejados... Da casa que eles utilizavam lá para fazer o cuidado dos animais... Então, eles realmente estão precisando... Então, se você achar interessante esse material que estou disponibilizando hoje aqui... E quiser retribuir de alguma forma... Eu peço que vocês façam através de uma doação... Para essa instituição... Lá é a Laura que cuida... Eu faço um projeto com WWF... E a indicação dessa instituição veio até pelo WWF, né? Então, é uma instituição séria... Que faz um trabalho bacana lá em Campo Grande... De cuidado de animais... Que são... Largados, abandonados... Lá em Campo Grande, né? E aí, a forma que a gente encontrou para fazer essas doações... Foi através de... Eles ainda não têm nada formal para fazer doações online... Mas eles tinham uma conta... Eles têm uma conta no Banco Inter... E aí, a gente gerou algumas opções de boleto... Que é nesse segundo link aí do Dropbox... Vocês vão poder baixar de 20, 35 e 50 reais... A ideia era fazer de 5, 10, 15... Só que... Por uma questão de... De valor mínimo lá do próprio Banco Inter... Para a geração desses boletos... O mínimo que a gente conseguiu gerar foi de 20 reais... Então... Eu sei que para algumas pessoas é um valor relevante... Mas aqueles que puderem fazer uma doação... A gente começa em 20... Então, lá tem opções de 20, 35 e 50 reais... Beleza? No último link também dessa live... Tem um link para um Google Forms... Onde eu... Coloco ali para vocês... A possibilidade de vocês se inscreverem em uma lista de espera... Para o meu workshop... Esse é um workshop que eu realizei duas vezes em 2018... No final de 2018... Em 2019 eu não consegui fazer ele aberto... Só turma fechada para... E company, na verdade... Mas quem sabe... Esse ano a gente consiga fazer uma turma... E aí, por conta do coronavírus... Provavelmente essa turma vai ter que ser online... Vai ter que ser online, né? Eu estou vendo aqui que eu acabei esquecendo de colocar... A emenda desse workshop... Então, deixa eu pegar aqui... A emenda desse workshop... Fica em involvebi.com.br... Mas deixa eu... Atualizar... Esse texto aqui para vocês... Deixa eu só ver... Como eu vou fazer isso agora... Deixa eu atualizar ali a descrição... E colocar o link para vocês... Uhum... Então, workshop avançado... Lista de interesse... E embaixo... Vou colocar... A emenda... Ok... Ali é o formulário... E aqui a gente tem a emenda... E aqui a gente tem a emenda... Deixa eu só confirmar aqui se já atualizou para vocês... Perfeito... Tá bom... Douglas... Costuma acordar cedo... Ah, que bom... Eu sou da turma da... Da manhã mesmo... Olá, Eden Newton... Tudo bem? Acioso pela live... É... Eu vi lá suas dúvidas no grupo... Eu acho que... A live vai te ajudar bastante hoje... Valeu, Douglas... Obrigado aí pela sua ajuda... Carlos... Ok, pessoal... Vamos lá começar então... A gente já deu aí uns... Dez minutinhos de espera, né... Só confirmem para mim... Novamente, por favor... Se o meu áudio e o meu vídeo... Para vocês está bacana... Deixa eu colocar um pouco de código aqui na tela... E aí vocês vão me dizer se está em HD aí para vocês... Por favor... Bom dia, Marcelino... Seja bem-vindo aí... Legal... Bom, pessoal... Ah... Deixa eu me apresentar aqui... Para quem não me conhece... Então... A ideia dessa live é fazer uma coisa bem... Bem prática mesmo... Hands-on... Sobre... Ah... Um assunto... Sobre uma palestra, na verdade... Que eu apresentei... No Pentaho Day de 2019... Tá... Ah... Deixa eu pegar aqui... Essa apresentação... Para a gente usar ela como base... É... Durante o nosso desenvolvimento... Aqui... Então... Deixa eu pegar ela aqui... Presentation... Ok... Então... Conforme... Ah... A gente conversou... Né... A gente vai utilizar... Esse plugin... Disponível em... GitHub.com... Barra... Fernando M Mota... Barra... Dashboard... Tá... Que na verdade... Gera esse plugin aqui... Essa camada visual... Para a gente... Esse dashboard... Com todas as boas práticas... Do que... Ah... Do que eu considero... Ser boas práticas... De desenvolvimento de dashboard... Utilizando o Pentaho... É... Então... Só para a gente... Deixar... Todos vocês cientes... Eu sou Fernando Maia da Mota... Obrigado pela presença de todos vocês aí... Trabalho como analista de BI... E hoje eu estou à frente da Above BI... Né... A Above BI é uma empresa de desenvolvimento... E... Serviços de Business Intelligence... Para o setor agro... Tá... Mas antes disso... Eu também trabalhei na IT4Biz... Quem é mais antigo... Na plataforma Pentaho... Com certeza lembra da IT4Biz... Professor Coruja... É... Dessa época... A gente... Trabalhei com eles de 2008... A 2015... Final de 2015... Lá dentro da IT4Biz... A gente teve várias contribuições... Eu... Eu tinha colocado aí na descrição do vídeo... Ah... Alguns links de algumas contribuições que a gente fez... Que é o... 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 visto aí nas contribuições até por isso eu ainda participo bastante da comunidade mas com menos intensidade eu diria tá bom vamos lá para a nossa live então a nossa ideia hoje é chegar nisso daqui não necessariamente seguir fielmente o que tá aqui né mas utilizar isso daqui como referência aí dentro do da nossa live beleza como eu tinha prometido a ideia é fazer um hands-on então vou sair do básico avançado tá e aí a dinâmica que eu gostaria de colocar junto com vocês aqui é o seguinte eu vou tentar fazer etapas fases de evolução dentro dessa live então eu tô imaginando aí que a gente vai ficar pelo menos umas duas horas duas horas e meia de live aqui então se acomodem bem aí e a ideia é fazer etapas de 30 minutos 20 minutos para que eu possa evoluir bem depois a gente tira algumas dúvidas aqui no chat de vocês e aí a gente vai evoluindo mas a live vai ficar disponível então perguntas muito técnicas a respeito de código talvez a gente possa fazer isso por e-mail através do grupo mesmo em outro momento então só para vocês procurarem maneirar aí no tipo de pergunta não ser muito técnico do técnico do técnico lógico que eu vou tentar responder o máximo possível aqui de cabeça mas tem algumas coisas que a gente teria que olhar código e aí não vai valer a pena porque a ideia é que a nossa live seja mais produtiva possível bacana bom então deixa também tomar um gole de água aqui e vamos lá bom pessoal como a ideia é fazer um rendizão vamos pelo básico se eu fosse no google hoje fizesse uma busca por pentaho tá a gente cai aqui no pentaho data integration and analytics platform vamos ver aqui e aí a gente acaba caindo no site da itachi que é a empresa que comprou a pentaho em 2015 se eu não me engano tá e hoje o pentaho ele é um subproduto de um produto maior que a itachi é o vantara né eu confesso que eu olho muito pouco para isso daqui então aqui você tem as ferramentas para download né eu confesso que eu não sei dizer se aqui no site oficial da plataforma tem a opção de download eu imagino que sim da versão community talvez vocês aí no chat consigam passar o link para o aqui pessoal como eu sou mais velho eu sou mais a moda antiga no sentido de que todas as versões community são distribuídas dentro de uma conta no sourceforge na verdade a busca que eu vou fazer a pentaho sourceforge né e aí então a gente entra aqui no canal oficial do sourceforge da pentaho arquivo deixa eu entrar aqui novamente legal então aqui tem um pouquinho das funcionalidades basicamente das ferramentas disponíveis da plataforma mas vamos aqui para arquivos files então para quem é novo é o seguinte pessoal aqui em arquivos vocês têm basicamente todas as versões comunitárias disponíveis né e houve uma mudança a partir da versão 8 se eu não me engano exatamente que eles passaram a empacotar todas as versões todos os builds disponíveis por versão mas antes isso era por ferramenta então por exemplo falando de pdi né que é o data integration reparem que eu entrei na pasta data integration e aqui eu tenho da versão versão 2.5.2 até a 7.1 tá e aí se eu acessar por exemplo a versão mais próxima disponível que seria a 9 a mais mais recente lá na raiz o que que eu tenho aqui eu tenho cliente tu não é que eu tenho as várias ferramentas olha só e aí agora eu tenho o pdi dentro da versão 9 então só para vocês ficarem cientes que houve uma mudança na forma de disponibilização desses desses builds aqui dentro do sourceforge tá bom o que eu fiz então só para a gente ganhar tempo eu vou arriscar aqui com vocês e eu fiz o download da versão 9 server o pentaho server-c 9.000.zip essa aqui é a versão buildada digamos assim a versão que eu vou baixar e vou levantar aqui no meu servidor tá ok então como eu comentei com vocês eu vou arriscar aqui porque eu ainda não mexi com a versão 9 então vamos ver que vai sair realmente não tem script pronto aqui tá então deixa eu extrair isso daqui percebam que eu ainda tô com zip fechado ali tá como essa essa live é uma live técnica tá pessoal eu vou utilizar o meu ambiente eu não vou fazer configuração de java nem nada do tipo só para vocês verem o que que eu preciso para rodar o pentaho server né o a web app do pentaho quando eu faço o download lá do sourceforge basicamente eu preciso garantir que eu tenha o java 8 instalado tá se eu não me engano a partir da versão 8.3 esse java pode ser o do open jdk tá e eu preciso na verdade ter o jdk instalado então tem que dar aqui um java que menos versão perfeito então é isso que eu preciso basicamente para poder rodar o pentaho server tá deixa eu ver aqui se já já terminou a extração extraindo ainda é 1.8 gigas de dados então tende a demorar um pouquinho tá só para vocês se acharem aí também a gente vai tentar fazer esse projeto dentro deste caminho aqui que é users fernando m mota barra live vou tentar concentrar tudo aqui dentro tá concluindo perfeito vamos dar um ls aqui a gente está com nosso server e o server empacotado vou criar uma pasta aqui que vou chamar de tools a tendência é que a gente baixe algumas coisas aí ao longo do treinamento da live então deixa eu colocar dentro de tools e eu fico com o server aqui tá bom uma vez que eu fiz a extração do server deixa eu entrar aqui dentro de pentaho server deixa eu ver aqui o que que a gente tem aqui pessoal bom essa versão que eu faço o download do server basicamente eu tenho que ter atenção a duas pastas é a pentaho solutions que é onde vai estar todos os meus plugins disponíveis tá saico ctools estarão dentro dessa pasta e a aplicação em si fica dentro de um container que é o tomcat que essa pastinha aqui debaixo web apps pentaho essa daqui a aplicação jsp né aplicação java do pentaho ok bom para eu poder levantar esse serviço basicamente eu teria que chamar o nosso start-pentaho.bat para quem está aí no windows ou o startpentaho.sh para quem está no linux ou no mac que é o meu caso aqui tá deixa eu só confirmar uma coisa aqui ok bom uma coisa que eu quero que vocês já vejam aqui junto comigo é o seguinte se eu acessar tomcat conf server.xml eu tenho aqui uma configuração cadê 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 ó porta 8080 então isso aqui é a configuração do tomcat quando eu levantar o pentaho aqui quando eu der o start-pentaho.sh ele vai levantar na porta 8080 caso eu quisesse jogar na 80 só teria que editar esse código e salvar basicamente é isso tá então eu tô falando do arquivo tomcat.conf server.xml mas vamos levantar aqui o nosso serviço start-pentaho.sh ok tá toda vez que eu levanto o serviço do pentaho tá isso é muito prático para mim eu já subo junto aqui um tail para ele escutar um arquivo para mim que é o tomcat.logs.catlina.out tá esse aqui é o arquivo de log do pentaho então todas as exceptions todos os erros que ocorrerem dentro da plataforma vão ser escritos nesse arquivo se eu estivesse executando isso daqui no windows eu teria que abrir um pentaho.log se eu não me engano tá então no linux é catalina.out e no windows é pentaho.log aham deixa eu abrir aqui catalina.out beleza então ele tá subindo o serviço aqui para a gente vamos pegar aqui o nosso navegador e como a gente viu ele tá rodando eu espero que ele rode na porta 8080 tá deixa eu limpar o cache aqui dos meus arquivos e como eu mexo com muita versão aqui vai que ele suja alguma coisa deixa eu só limpar esses arquivos e imagens aqui deixa eu abrindo aqui o localhost 8080 numa outra página vinicius acredito que no site oficial da itachi vantar eu tenho apenas a versão enterprise que é um trial de 30 dias melhor usar o clássico sourceforge legal vinicius é o que eu imaginei também então olha só nessa primeira execução ele sempre demora um pouquinho mais porque ele tá fazendo a primeira instanciação de vários arquivos de cache né vocês podem reparar esse serviço subindo ao longo do tempo né o log sendo escrito aí então pra você que tá no Windows depois essa primeira execução essa primeira execução ela demora para subir o serviço é normal mesmo tá e você sempre vai reparar uma diferença do time up time up né o uptime na verdade que é o tempo de levantar esse serviço em relação Windows e Linux né o Linux é muito mais muito mais rápido sempre temos que aguardar pagar o preço de tá usando uma versão limpa aqui né pra quem entrou aí por último pessoal já comentei com quem já tá desde o início que na nossa descrição ali nas últimas linhas eu disponibilizei pra vocês na verdade a ideia da live primeiro fazer uma igualar um pouco o nível de conhecimento da turma em relação a MDX e dashboards né e aí um outro objetivo já que a gente tá vivendo uma época difícil de pandemia é ajudar alguma instituição então se vocês acharem que o material que eu tô disponibilizando hoje pra vocês é interessante e gostariam de fazer alguma contribuição pra mim eu peço que vocês direcionem pra essa instituição a Casa Viva de Campo Grande coloquei pra vocês aí o link do Instagram e a forma que a gente encontrou pra colocar pra vocês opções de doação é através de boletos do Nubank é uma instituição bem pequenininha é uma casa que cuida de animais abandonados lá em Campo Grande tá então a gente tem opções de doação de 20, 35 e 50 reais são boletos que você pode usar pra fazer essa doação ok mas pro final da live eu volto a comentar um pouquinho mais do trabalho deles lá de cuidado de animais e eu também disponibilizei aí embaixo um link com um formulário do Google pra vocês que tiverem interesse no workshop avançado de BI com o Pentaho Community que é o meu workshop onde eu abordo várias táticas várias melhorias que a gente pode fazer em um ambiente de produção para o Pentaho Server eu também disponibilizei ali a emenda bovbi.com.br para que vocês possam conhecer legal enfim o serviço subiu aqui tá e aí a gente pode dar continuidade tô vendo aqui que mudou a página de login né a imagem tá bonita vamos ver que que vai acontecer aqui pra frente eu já fiz o login mas deixa eu voltar aqui que até isso eu vejo que o pessoal às vezes acaba deixando passar quando tá conhecendo a plataforma pela primeira vez né deixa eu atualizar isso daqui deixa eu atualizar isso daqui ok demorou mas retornou né essa aqui é a nossa home do Pentaho então essa aqui é a cara da da home para quem é usuário admin mas antes disso deixa eu fazer o log off aqui muitas vezes eu vejo o pessoal mandando dúvidas lá no grupo perguntando como é que eu faço o login na plataforma e a própria plataforma já disponibiliza aqui pra gente nesse botão aqui login evaluator duas opções de login como administrador que é admin e password e como usuário de negócios né usuário comum que seria SUSI e password mas vamos acessar aqui como admin perfeito e aí pessoal eu não vou ficar explicando como a plataforma as funcionalidades da plataforma detalhes dela aqui tradução esse tipo de coisa eu já vou partir aqui pro nosso objetivo tá então qual é o meu objetivo com vocês percebam que quando eu dou um create new aqui ele só me deu a opção de criar um novo dashboard ou uma nova fonte de dados tá mas nesse momento deixa eu confirmar aqui file new cd dashboard data source então aparentemente nessa versão 9 nem um nenhum analisador OLAP é disponibilizado tá de cara então isso é não é legal então deixa eu só ver aqui uma coisa indo aqui em browse files então aqui o navegador de arquivos da plataforma que que a gente tem aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui então cada usuário vai criar uma pasta dentro de home aonde esse usuário pode salvar suas análises mas eu quero ver aqui public still new use dashboards deixa eu só confirmar que o estilo no use está disponível dentro desse pentaho server por padrão que é uma base de dados demo que normalmente vem já disponível quando você levanta esse serviço né essa plataforma pela primeira vez aqui já é um dashboard pronto um dashboard demo mas eu só quero confirmar que há dados beleza há dados dá para ver aqui que a gente tem o cubo estilo new use a base de dados estilo new use é disponível aqui para nós tá bom primeira coisa a gente precisa de algum analisador OLAP para poder fazer consultas dentro desse dentro desse dessa plataforma dentro dessa versão né deixa eu vir aqui no marketplace aonde eu tenho a listagem de todos os plugins disponíveis para o pentaho tá e aí deixa eu tentar baixar alguns aqui vamos pegar o pivot4j pivot4j para quem não conhece vamos ver parece que as imagens estão quebradas mas o pivot4j deixa eu fazer uma busca aqui aqui pivot4j é um fork do jpivot tá how to use cadê aqui as screens aqui então o pivot4j ele é um fork do jpivot também é um projeto que já não está mais em desenvolvimento mas que ainda assim vem funcionando nas últimas versões então deixa eu deixa eu instalar aqui essa versão disponível que é 1.0 e aí enquanto ele vai fazendo o download eu quero que vocês percebam o seguinte olha só aqui no meu catalina.alt ele já me apontou ali alguns downloads que ele está fazendo olha só esse é o legal de eu estar aqui com catalina.alt disponível então o que que quando eu cliquei naquele botão instalar o que que ele foi fazer né ele foi baixar esse zip aqui para mim tá certo e esse zip é de fato o plugin que ele vai instalar para mim então aqui você tem todo o passo a passo do que que aquela instalação está fazendo para a gente tá certo então deixa eu voltar aqui pivot4j instalado agora vamos olhar aqui um outro analisador olap que é o cycle então apareceu o cycle chart plus que é um plugin para o plugin cycle né então ele não está disponível aqui por padrão tá vamos ver algumas coisas aqui em código vindo aqui na nossa pasta então só para vocês se acharem eu estou dentro de live pentaho server tomcat como eu instalei o novo plugin esse plugin vem para pentaho solutions system e muito provavelmente eu vou ter uma pasta pivot4j aqui agora olha só esse aqui é o plugin de fato tá e aí eu vou pegar aqui no meu dropbox uma versão do cycle das várias que eu tenho para a gente ver se vai rodar nessa versão 9 cycle plugin 7.1 ok eu acho que essa aqui é a última versão que eu trabalhei vamos ver se ela vai rodar bom aqui de antemão o que eu quero que vocês entendam é quando eu mando instalar algum plugin via marketplace na verdade ele vai fazer o download de um arquivo zip que é como se eu estivesse fazendo do cycle então deixa eu ver aqui onde que eu joguei o meu zip seria mais ou menos isso daqui ele vai fazer o download do plugin e vai extrair dentro de pentaho solutions para mim isso basicamente obviamente tem alguns plugins que faz algumas movimentações de jars algumas coisas do tipo mas basicamente é isso daqui que eu preciso então agora eu tenho o cycle instalado e o pivot4j ok deixa eu apagar esse cara aqui agora e aí toda vez que eu faço uma instalação de um novo plugin dentro da plataforma eu preciso parar esse serviço então eu chamo agora o nosso stop-pentaho.sh deixa eu ter certeza que não tem nenhum processo rodando ou seja que ele realmente parou o BI server o pentaho server por enquanto não não então deixa eu chamar o stop novamente olha só olha só agora sim chamei ali um ps-ef pipe-grap-java não tenho nenhum processo java rodando agora eu vou chamar novamente o startpentaho.sh e levantar o nosso tail em cima do catalina.out então agora eu espero que isso daqui seja esse uptime seja muito melhor do que o anterior uma vez que eu já levantei esse serviço uma primeira vez né Luiz Viana bom dia algum problema de versionamento do cycle free com o pentaho CE algum problema de versionamento do cycle free com o pentaho CE versionamento Luiz confesso que eu não entendi sua dúvida pode pode elaborar ela aí com mais mais informações com mais dados por favor então o serviço está subindo aqui para mim e já deve estar finalizando esse processo de up é realmente nessa versão 9 esse uptime é muito bom tá bem pesado bem pesado mesmo bom enquanto ele vai subindo aqui será que ele vai concluir agora vou fazer o seguinte pessoal como eu sei que eu vou ter que fazer essa configuração e está demorando bastante esse uptime deixa eu chamar o stop aqui de novo o Pivot4j eu quero fazer o tracking dessas consultas ou seja eu quero olhar para esse SQL gerado porque é isso que eu eu quero buscar junto aqui com vocês um entendimento de como funciona o MDX e o SQL então eu também vou habilitar dois logs aqui para gente indo em vim tomcat webapps pentaho webinf classes log4j .xml então tomcat webapps pentaho webinf classes log4j.xml aqui no final do arquivo percebam que eu tenho duas configurações e essas configurações elas vem comentadas por padrão na plataforma porque em um ambiente de produção por uma questão de não sobrecarregar o espaço em disco e até porque isso daqui consome algum tempo de execução né essa escrita desses arquivos a gente vai desabilitar agora ou seja descomentar na verdade essas duas configurações porque eu quero fazer o tracking primeiro escrever em logs mondrian underline sql.log todas as consultas SQL geradas via análise MDX via cubo e eu quero aproveitando aqui também que ele crie o mondrian underline mdx.log com todas as consultas em MDX tá? então realmente só descomentar isso daqui deixa eu salvar e deixa eu ver agora como é que tá o nosso serviço aqui levantou deixa eu chamar o stop novamente o seguinte agora foi agora sim vamos chamar o startpintal.sh e aí a gente chama o nosso catalina.out jóia vamos deixar ele subindo aqui deixa eu ver o que vocês mandaram aqui Fernando aquele plugin cycle chart funciona na versão CE? funciona? pelo menos a última vez que eu instalei ele estava funcionando sim normalmente parece que o cycle luiz viana parece que o cycle não tem mais versão free só enterprise na verdade boa pergunta luiz vocês viram que quando eu fui lá em uma vez que eu fiz o login tô na página home né e aí eu fui em file marketplace ele fez uma listagem de todos os plugins disponíveis e aí muito boa sua pergunta luiz porque esse é um problema recorrente quando eu tô em um ambiente fechado de rede quando tem um firewall as vezes do nada aquele marketplace não é carregado pra gente tá mas se vocês fizerem uma busca aqui por marketplace xml aliás pentaho marketplace xml vocês vão chegar neste repositório do github que é o marketplace traço metadata tá então na verdade pessoal deixa eu abrir aqui o raw desse xml o raw ótimo quando eu tento é abrir o marketplace ele vai vir e vai buscar nesse arquivo xml qual é quais são a lista de plugins disponíveis para aquela versão do pentaho server que eu estou executando então se eu fizer aqui uma busca por o que é que ele vai achar aqui pra gente não achou nada deixa eu voltar aqui porque tá estranho o raw desse xml dentro do github mesmo deixa eu fazer uma busca aqui por psycho acho que tá muito grande esse arquivo e aí ele tá travando o meu o meu navegador mas aqui ó na linha 2365 eu tenho o market entry seria um plugin disponível que é o psycho e aí se vocês repararem aquele textinho que é exibido pra vocês quando vocês abrem o psycho no marketplace quem já utilizou em versões antigas tá vindo daqui deste arquivo xml de configuração e aí descendo um pouquinho mais a gente tem essa tag versions e aí olha só pessoal cada versão cada build do psycho disponível fica dentro de um mapeamento version desse daqui disponível pra gente tá vendo bom eu não quero enterprise eu não quero enterprise eu não quero enterprise não quero enterprise então olha a quantidade de versões enterprise aparentemente a versão community stable stable community mais recente disponível é a 3.90 aqui eu teria se eu quisesse fazer então o que eu fiz ali né que eu simplesmente fiz o download da versão zip e joguei dentro de pentaho solutions bastaria eu baixar esse pacote aí agora tá então aqui eu eu meio que tô mostrando pra vocês como que a gente fica independente do marketplace porque na verdade o marketplace é um lugar único onde todos os todas as versões de todos os plugins estão disponíveis mas aí respondendo a pergunta do luiz viana porque que na versão 9 não aparece porque olha só no mapeamento deles essa versão ela começa a partir da 7 que é o mínimo né e vai até a versão 8.1 então por isso que muito provavelmente na versão 8.2 na versão 8.3 na versão 9 você não tem nenhum cycle disponível mas mesmo assim porque eu trabalhei numa em um projeto semana passada mês passado não semana passada aonde fez a a gente fez algumas customizações no cycle e ele estava rodando muito bem na versão 8.3 então eu não sei na verdade se ele vai rodar bem aqui na versão 9 né deixa eu ver aqui esse serviço ainda tá subindo ok tá levantando o cycle aqui pra gente vou aguardar mais um pouco eu não sei se ele vai rodar bem na versão 9 porque eu tô arriscando aqui junto com vocês entendeu mas mesmo que dentro da do mapeamento deles aqui eles só tenham mapeado até 8.1 na 8.2 na 8.3 tava rodando legal eu fiz algumas modificações de alguns jars que estavam quebrados fiz algumas pesquisas de exportação pra xls algumas coisas assim mas tava funcionando funcionando legal deixa eu ver aqui bom Luiz como resolver acho que agora você já viu como resolver como você consegue pegar cada plugin disponível e fazer o download manualmente é pra dentro do seu pentaho server André André Borges nessa versão 9 não deve ter o cycle essa é uma informação André ou você tá fazendo uma pergunta não ficou claro pra mim bom acho que o serviço levantou aqui pra gente vamos ver se isso daí tá rodando né deixa eu fazer o login aqui bom como esse serviço levantou agora eu vou abrir mais uma aba aqui mais uma aba aqui pra gente e eu vou dar um tail menos n 300 menos f então cat logs e aí olha só pessoal eu vou chamar o mondrian underline SQL ponto log como eu não fiz nenhuma consulta ainda esse arquivo tá vazio né eu ainda não tenho nenhuma consulta pra olhar então agora a gente vai ficar com dois logs disponíveis e se eu quisesse olhar pro mdx tail menos n 300 menos f então cat logs mondrian mdx.log vamos ver agora o que eu espero é que quando eu acessar file new agora eu sim eu tenho pivot4j e o psychoanalytics vamos ver o pivot4j se ele tá funcionando olha só então ele já disponibilizou aqui os dois esquemas que vem por padrão isso daqui eu sei que demorou 50 minutos quase pra gente chegar aqui mas é a gente tá fazendo baby steps aqui passo a passo juntos né peço a paciência de vocês com relação a isso mas enfim a gente vai olhar pros nossos dois cubos disponíveis de demonstração da plataforma quando eu fiz o download dela tá que é o sample data e o estilo new rules então vamos abrir aqui o estilo new rules ele vai me listar quais são os cubos só tem um cubo mapeado que é o estilo new sales vamos abrir ele aqui carregando né bom também não é o objetivo dessa live eu ficar explicando muito ferramenta OLAP tá que eu quero que vocês entendam que basicamente é eu tenho acesso ao banco de dados tá de uma forma dinâmica então eu tenho as minhas métricas aqui em measures e todas as minhas bandeiras quebras categorias ou na nossa linguagem dimensões aqui embaixo tá então deixa eu pegar quantidade jogar em colunas e deixa eu pegar por exemplo time que é sempre que eu tô fazendo uma análise OLAP eu vou tá olhando pro tempo então eu quero a quantidade por ano quantidade por ano olha só ele já renderizou ali pra mim agregação de 2003 2004 2005 e ele mostra aqui embaixo pra mim qual é o MDX gerado pra que eu pudesse chegar nesse resultado então eu tô fazendo aqui basicamente um traz pra mim na coluna a métrica quantidade então select measures quantity on columns e me traga ano 2003 2004 e 2005 on rows nas linhas eu tô sempre trabalhando no plano cartesiano aqui entre linhas e colunas columns e rows do cubo estilo no rows jóia uma vez que isso rodou vamos olhar pros nossos logs olha só o que que ele fez aqui pra mim ele fez uma primeira query vazia depois ele buscou quantity vazio e aí ele executou essa consulta que a gente tá vendo por último e se a gente olhar o nosso SQL olha só as nossas consultas sendo executadas aqui pra poder montar aquela análise aquela visão ali tá certo? então era aqui que eu queria chegar junto com vocês ter esse poder de acompanhar o que que cada consulta que eu tô fazendo lá no cycle representa dentro do meu banco de dados e só com isso daqui já dá pra você fazer uma série de melhorias de performance porque aí você pode fazer uma análise de índice ou mesmo de modelagem multidimensional dá pra fazer muita coisa tá certo? bom então deixa eu dar um duplo clique nessa aba eu vou deixar esse pivot4j aberto aqui e vamos ver se o nosso cycle tá rodando também psychoanalytics deixa eu dar um espaçamento aqui em relação a essas consultas que foram executadas via pivot4j ok? pra que a gente veja a execução via cycle ok? aham deixa eu abrir aqui pra fora create new query então olha só eu tenho aqueles dois cubos disponíveis estilo new use e o quadrante análise vamos de estilo new use e a análise que a gente fez foi quantidade por ano quantity e years ele renderizou trouxe ali pra mim e olha só a nossa consulta sendo gerada aqui pra gente beleza? então a princípio tudo que eu espero está funcionando ele gerou a consulta em mdx e ele essa consulta em mdx gerou essas consultas em sql aqui beleza? luiz viana mas vai precisar do arquivo .license então luiz esse cycle é um cycle que eu já deixei eu já deixo pronto ali pra mim entendeu? muito provavelmente eu já tinha colocado a licença lá dentro por isso que ele já rodou direto André Borges afirmação como não apareceu no marketplace mas você demonstrou que pode ser baixado e instalado pra ser utilizado na versão 9 perfeito André, é isso mesmo agora essa informação de que o cycle não vai sair pra versão 9 eu não sabia não tinha ela eu sei que o cycle tem uma versão nova, a versão 4 e não havia projeções, não havia planejamento pra sair um plugin dessa versão nova para o Pentaho Marcelino, qual é a configuração da sua máquina? é uma máquina boa Marcelino é um i5 aqui com 16GB de RAM é que eu tô eu tô tanto fazendo o o o how to aqui com vocês né levantando serviço mexendo aqui na máquina como eu tô fazendo a transmissão e aí eu tô sentindo que ela tá tá pesando um pouquinho mesmo mas até que tá tá funcionando bem né ok? acho que a gente pode prosseguir aqui né bom pessoal até aqui a gente levantou a plataforma né tá olhando monitorando os logs da plataforma vendo como é que esses processos vendo como é que esses processos estão sendo estão executando e quando ocorre algum erro quando ocorre algum erro esse erro sendo exibido ali no nosso log pra gente acompanhar isso daí a gente fez o download de dois analisadores OLAP de duas ferramentas OLAP que é o Cycle e o Pivot4j e eu acho que agora a gente pode partir pros dashboards tá? bom nas versões mais recentes eu posso vir aqui e dar um Create New CD Dashboard olha só enquanto ele vai carregando ali da mesma forma que eu tenho o Cycle disponível aqui eu também tenho os plugins do Ctools deixa eu subir aqui um pouquinho mais deixa eu fechar isso daqui e isso daqui vai se melhorar o que que eu quero aqui? vamos lá no início então olha só o primeiro plugin disponível é o próprio Marketplace tá? onde eu posso fazer o download das versões dele depois eu tenho o Pentaho CDF que é a camada visual dos dashboards depois eu tenho muito provavelmente o CD ou o CDA aí o CDA e assim vai então se eu quiser baixar uma versão do CDA em específico eu posso vir aqui nesse arquivo XML buscar qual que é o build específico que eu estou querendo e fazer o download manual e a instalação jóia? vamos ver aqui se o nosso CDA abriu perfeito abriu deixa eu abrir aqui pra fora dar um duplo clique nessa aba jóia bom pessoal o que que eu tenho aqui por padrão vou tentar não ser muito muito técnico aqui é o seguinte o CDA ele funcionaria como uma camada de comunicação entre o CDA que é um plugin responsável que é o Community Data Access responsável pela execução das nossas queries basicamente das nossas consultas e o CDF que é o Community Dashboard Framework que seria a camada visual que são os gráficos, os filtros toda a camada visual então o CDA é como se ele fizesse a junção desses dois caras em um só em uma espécie de um wizard para a criação de dashboards mas ainda assim não é um Self Service BI o meu usuário final eu vejo com muita dificuldade ele manuseando isso daqui eu diria que é um wizard para desenvolvedores ajuda bastante mas eu ainda preciso ter um um Q aqui de desenvolvedor para poder trabalhar com o CDA tá certo? bom, vamos lá isso daqui funciona basicamente em três perspectivas na perspectiva de layout na perspectiva de componentes e na perspectiva de data services tá? aqui com vocês eu vou fazer exatamente o que eu faço no meu dia a dia o que eu faço nos treinamentos quando eu ministro algum como eu transformo uma análise OLAP em um indicador tá? da forma mais simplista possível então digamos que eu quisesse vamos montar uma análise aqui no Cycle mesmo vamos reaproveitar tudo que o Cycle traz para a gente toda essa facilidade de consulta de análise de dados então digamos que eu quero filtrar quantidade pelo ano 2004 e o que eu vou apresentar ali em linhas seria a linha de produtos tá certo? bom então percebam que Classic Cars 16.085 quando eu trago o ano para filtros esse filtro de ano 2004 ele é executado só que ele não vai afetar o meu cruzamento xy a minha tabulação de dados percebam que Classic Cars 16.085 quando eu jogo o ano para colunas e aí o 2004 passa a fazer parte do visual o meu valor continua o mesmo tá? o que eu quero que vocês entendam é isso quando eu trago years para filtros eu continuo fazendo esse filtro de alguma forma tá? aliás eu continuo fazendo esse filtro só que esse elemento não faz mais parte da minha camada visual seja em linhas ou seja em colunas bom então deixa eu trazer years para filtros novamente então digamos que eu quisesse analisar a linha por quantidade de produtos por linha e por tipo de entrega qual é o status da entrega né? qual é o status do pedido tá certo? order status digamos que essa fosse a análise o indicador que eu preciso trazer para um dashboard que eu quero disponibilizar ele para o meu usuário final tá certo? bom, uma vez que eu montei essa consulta base então agora eu tenho o meu data search definido eu tenho a minha consulta definida eu vou neste botão aqui exibir o MDX mostrar o MDX ele vai me exibir o MDX gerado para chegar naquela análise ou se eu tivesse utilizado via pivot4j ele exibiria aqui embaixo para mim tá? mas o que eu quero é pegar esse data search eu quero reaproveitar isso daqui porque agora no meu dashboard tá? no meu CDE e vamos antes de tudo salvar este dashboard então como eu comentei com vocês dentro de home ele sempre vai criar uma pasta para cada usuário como eu estou logado com admin dentro de admin dentro de admin primeiro nome do nosso painel do nosso arquivo né? primeiro painel título primeiro primeiro painel da live ok? joia como eu fiz esse arquivo agora se eu navegar aqui no Browse Files e aí vamos lá na nossa pasta admin ok eu já tenho lá o primeiro disponível tá? o que eu quero que vocês entendam esse daqui é o arquivo do CDE esse daqui é o arquivo do CDF quando eu como eu falei para vocês esse cara aqui é o terceiro né? é o plugin que faz a comunicação do CDA e do CDF então esse seria o meu arquivo do CDE esse é meu arquivo do CDF e porque que eu ainda não tenho o arquivo do CDA ou seja, para todo o dashboard eu vou ter pelo menos 3 arquivos né? porque aqui na minha perspectiva de data sources eu ainda não defini nenhuma fonte de dados tá? e eu já tenho a minha consulta pronta aqui para o nosso primeiro indicador que é essa daqui que eu quero reaproveitar então vamos lá para o nosso dashboard aqui à esquerda na minha paleta de opções eu vou utilizar mdx queries e eu vou utilizar essa última aqui ó do tipo Mondrian JNDI tá? mdx over Mondrian JNDI vamos chamar esse cara aqui de percebam que foi muito rápido aqui né? mania do hábito quando eu clico ele aqui ele jogou para a direita então agora eu tenho um data source possível para ser mapeado primeira coisa qual é o nome desse data source? DS qual é a análise que a gente tem aqui? line product line by order status o nível de acesso por enquanto é público JNDI aqui é importante setinha para baixo ele vai me listar quais são as conexões JNDI disponíveis dentro da minha plataforma tá? o que que é uma conexão JNDI? e aqui eu vou selecionar o sample data se eu vier aqui no meu pentaho server em file manage data sources tá? vocês vão ver que o sample data que é o nome dessa conexão JNDI que a gente selecionou aqui ele vai estar disponível aqui ó sample data do tipo JDBC então se eu quisesse criar uma nova conexão eu viria aqui nessa engrenagem eu criaria uma new connection digamos que eu estivesse trabalhando com postgres então aqui eu colocaria o nome da minha conexão minha conexão e eu faria aqui toda a toda a configuração para realizar essa conexão qual é o host qual é o nome do banco de dados qual é a porta o usuário e a senha tá? isso daqui vai criar implicitamente para mim dentro da plataforma uma conexão JNDI que vai passar a estar disponível aqui para nós tá? e aí uma conexão JNDI ela é interessante por quê? porque essa ele vai gerenciar um pool de conexões aí para mim e o mais legal é que ao longo das várias ferramentas do Pentaho então no PDI por exemplo e no Pentaho Report eu também consigo trabalhar com conexões JNDI então se eu trabalhar com o mesmo nome de conexão JNDI em um relatório lá no PRD quando eu fizer a publicação dele aqui no Pentaho Server quando eu fizer o upload dele aqui para o Pentaho Server automaticamente a conexão já vai estar funcionando porque eu abstraí no nome da conexão JNDI a disponibilidade daquelas configurações entendeu? então digamos que eu estivesse trabalhando em um relatório lá no PRD o nome do meu relatório é relatório 1 utilizando a conexão JNDI o que eu preciso quando eu faço publicação desse relatório no meu Pentaho Server é que existe uma conexão aqui a um banco de dados chamado A basicamente é isso e eu ganho com essa facilidade de trocar de ambientes de desenvolvimento e produção tá certo? bom a gente cobriu aqui por cima o que é um JNDI depois de montar em esquema setinha para baixo ele vai me listar quais são os esquemas os esquemas XML disponíveis dentro dessa plataforma não é o objetivo da live a gente falar aqui sobre modelagem multidimensional sobre mapeamento de cubos esquema workbench coisas do tipo tá? nesse momento eu quero que vocês abstraiam porque a gente a ideia é a gente usar as bases de demonstração aqui do Pentaho Server então por padrão eu já tenho dois esquemas disponíveis aí que é o sample data estilo no use se você chegar a implementar o seu projeto você vai implementar o seu projeto e você vai criar o seu esquema minha loja, minha empresa quando você der um setinha para baixo e montar em esquema vai exibir todos os esquemas disponíveis dentro dessa versão da ferramenta tá? bom a gente está trabalhando com estilo no use então é o estilo no use que eu vou selecionar aqui agora vamos para a query aqui eu vou jogar a nossa consulta que eu já tinha copiado aqui do cycle certo? e basicamente é isso tem algumas coisas aqui para baixo mas ao longo da live a gente vai conversando sobre essas outras coisas vamos salvar aqui então o que eu espero uma vez que eu salvei e eu atualizando aqui o admin é que ele também cria agora para mim dentro da pasta de mim um arquivo .cda porque agora eu tenho um data source olha só agora eu tenho um data source dentro do meu dashboard tá joia? Vinicius pergunta Psycho tem métricas calculadas no conceito de running sum? pergunto isso para comparar com o analyzer da versão enterprise running sum você está falando de membros calculados? Vinicius você poder dinamicamente cruzar métricas que são físicas digamos assim dentro da sua tabela fato? me responde aí que depois a gente vai conversando a respeito tá joia? bom a gente fez um mapeamento aqui do nosso MDX então a gente precisa de três coisas para poder gerar um dashboard um data source uma camada de visualização e um componente o data source eu já tenho agora vamos para visualização aqui no layout ele trabalha no esquema de linhas e colunas então eu vou adicionar agora aqui nesse menu de opções eu estou na perspectiva layout eu vou adicionar uma linha que eu vou chamar de como é que a gente vai chamar? primeira linha bem básico aqui pessoal o esquema de linhas e colunas funciona exatamente como o bootstrap para quem já conhece o bootstrap então no máximo eu preciso ter no máximo eu posso ter 12 colunas dentro de cada linha e até interessante a gente falar um pouquinho sobre isso porque aqui em settings olha só eu já tenho essa configuração selecionada por padrão o meu dashboard type é bootstrap tá certo? então deixa eu cancelar isso daqui por enquanto porque vocês já viram que o meu dashboard está utilizando o layout utilizando o CSS do bootstrap na montagem da camada de visualização bom dentro dessa primeira linha eu vou adicionar agora eu selecionei a linha eu vou selecionar eu vou adicionar uma nova coluna add columns tá? e eu vou chamar de coluna e aí vamos lá fazer uma coisa se eu tenho um data source que é product line by order status na coluna ou seja, na div cada linha e cada coluna vai gerar uma div pra gente e esse name vai ser o id dessas divs tá? vamos colocar da seguinte forma como aqui é onde eu quero renderizar um gráfico no primeiro momento eu vou chamar de chart product line by order status tá? pra quem já trabalhou com bootstrap sabe que por padrão ele dá essas quatro propriedades aqui pra gente onde eu posso definir qual é a largura dessa coluna dentro da minha camada visual por padrão ele vem com 12 tá? e o que eu vou configurar ele agora aqui é em telas de tamanho médio para cima ou seja, médio e grande médio e large utilize 6 colunas ou seja, utilize metade do espaço disponível tá certo? vindo aqui para componentes uma vez que eu já tenho meu layout pronto meu data source pronto eu vou criar um chart um gráfico de fato aqui à esquerda na minha paleta de opções eu tenho charts e aí vamos criar o nosso clássico ccc bar chart e aí utilizando o nosso padrão chart product line by order status deixa eu só colocar um underline aqui em chart underline product line by order status tá joia? e aí pessoal o que que eu preciso minimamente para poder renderizar o nosso dashboard tá? o nome para esse dashboard uma fonte de dados que a gente já mapeou que é o ds product line by order status um lugar para que eu possa renderizá-lo html object que é o nosso chart product line by order status isso daqui é isso daqui tá certo? isso daqui é isso daqui e o que mais? acho que é isso tá? vamos salvar vamos dar um preview nesse dashboard joia! ele já renderizou lá para mim o nosso gráfico tá? o que que tá estranho aqui pessoal? reparem que a largura dele eu tenho muito espaço aqui embora eu tenha colocado coluna 6 ele tá com espaço limitado por padrão quando você traz o novo componente aqui para o CD ele vai te definir uma altura de 300 pixels e uma largura de 300 pixels essa altura ela é obrigatória não o valor, mas que você tenha alguma propriedade ali dentro então deixa eu até aumentar isso daqui para 400 pixels mas a largura eu posso matar porque aí ele vai utilizar toda a largura horizontal ou seja, todo o espaço horizontal disponível né? vamos dar um preview aqui novamente invest dash borse indicador joia! é isso daqui que a gente queria perfeito? vamos aumentar aqui para que vocês vejam ao invés de utilizar 6 colunas vou utilizar todo o espaço então aqui por herança como eu defini o 12 no menor para todos os maiores, todos os valores acima ele vai pegar aquele 12 vamos dar um preview aqui e ver esse dashboard executando agora com todo o espaço horizontal joia! é isso que a gente queria tá? e aí reparem que ele já escreveu um monte de coisa aqui para mim no meu log sql tá? que é o que a gente está querendo monitorar aqui deixa eu fazer um preview aqui novamente é então aqui ele não escreveu nada para mim por quê? e aí uma das vantagens de utilizar é cubo ele já criou uma camada de cache para mim ele já fez as consultas que eram necessárias para alimentar esses valores esses valores já estão em cache então uma das motivações para que a gente utilize cubos que a gente faça os dashboards em cima de consultas mdx para aproveitar esse esquema de cache mas o que eu quero é que vocês vejam esse SQL sendo escrito nesse momento então eu vou vir aqui na home tools refresh mondrian esquema cache e tools refresh cda cache então olha só que legal o próprio cda tem um esquema de cache deles então deixa eu abrir aqui o cda cache manager para que vocês vejam cached queries olha aquela query cacheada aqui aqui está montando o nosso gráfico tá certo? então eu vou até limpar ela aqui na mão eu vou excluir esse cache aqui porque a gente vai dar um preview aqui novamente então deixa eu dar mais um espaço aqui no nosso SQL e vamos dar um preview aqui carregando carregando olha só então olha passou aquele espaço ele executou aqui para mim todos os SQLs que eram necessários tá e aí Fernando existe mesmo esse esquema de cache? claro que existe vamos dar um preview novamente e reparem que nada foi escrito tá joia? bom para finalizar vamos aqui no nosso browse files porque agora eu vou executar diretamente aqui do browse files esse dashboard ou seja gerar uma url para que eu possa mandar para alguém esse dashboard então na versão cde deixa eu abrir aqui novamente no browse files e eu fui abrir primeiro o arquivo em azul porque é ele que vai juntar todas as partes que eu estou montando no cde né? então eu abro aqui o primeiro que é o nosso dashboard e ele já vai renderizar aqui para mim conforme a gente esperava deixa eu abrir ele aqui em uma aba externa também e aí a gente tem o nosso gráfico primeiro tá joia? então estamos caminhando pessoal estamos caminhando bem baby steps mesmo nenhuma pergunta ok pessoal só confirma aí para mim áudio e vídeo tá ok vocês estão conseguindo acompanhar aí por favor por favor joia oi cíntia tudo bem? legal que você está participando joia pessoal bom vamos avançar tá a gente já montou o nosso primeiro gráfico só que não é isso que a gente quer de fato né? obviamente pessoal que aqui à esquerda eu tenho várias vários tipos de de data search que eu poderia criar né? poderia puxar esses dados de vários lugares eu poderia usar até mesmo SQL tá certo? só que a nossa ideia aqui nessa live é trabalhar exclusivamente com o MDX e começar a aproveitar coisas como a que a gente viu da questão do cache uma vez que eu executei ele pela primeira vez ele já pegou esses dados em cache e o meu tempo de execução será muito mais rápido tá certo? bom olhando para o nosso data search pessoal o que que a gente tem aqui tá? e aí a gente vai começar a brincar um pouco com o MDX agora tá? está chumbado digamos assim está estático no meu código o ano que eu vou utilizar para fazer o filtro desse gráfico concordam? e aí eu acho que é onde a gente vai começar a desenvolver de fato esse primeiro painel digamos assim né? bom para eu poder deixar isso daqui dinâmico eu preciso criar um filtro de anos concordam comigo? e aí a gente vai fazer o passo a passo de novo é um processo repetitivo depois de um certo tempo acaba ficando chato por quê? porque é sempre a mesma coisa tá? eu preciso gerar todas as opções de ano disponíveis o que que eu vou utilizar aqui? eu vou tirar tipo eu vou tirar linha eu vou trazer esse ano para linha eu vou remover esse filtro manual para que ele traga todas as opções e é isso que eu quero tá? e aí eu vou utilizar esses valores para montar um filtro para montar uma lista de opções para o meu usuário tá certo? vamos então pegar o MDX gerado e aí uma vez que eu já tenho um data source configurado ou seja um JLDI o esquema que eu estou trabalhando eu vou duplicar essa conexão e agora eu vou ter o que? eu vou ter um BS e eu vou utilizar ele para montar um SELECT eu vou chamar aqui de SELECT YEAR DS SELECT YEAR o que que vai mudar? a minha query que eu estou pegando agora aqui dessa análise do cycle beleza vou dar um OK não mudou o esquema não mudou a conexão JNDI tudo normal até por isso eu pude duplicar esse data source tenho o data source pronto agora eu vou para a camada de layout vou adicionar aqui uma nova linha percebam que se eu estou selecionado na coluna e eu peço para adicionar uma nova linha ele vai adicionar essa linha dentro dessa coluna mas não é isso que eu quero eu quero que essa linha esteja lado a lado e aqui eu vou chamar de filtro linha os meus filtros vão ficar nessa primeira linha de organização digamos assim jóia então aqui eu vou adicionar uma coluna e como vocês devem imaginar eu vou criar aqui uma coluna SELECT YEAR como eu vou montar um SELECT aqui de tamanho médio para cima eu quero que ele utilize 3 colunas se ele tiver um acesso mobile responsivo ele vai utilizar todo o espaço horizontal disponível caso negativo 3 colunas é o suficiente bom eu já tenho o data source eu já tenho aonde eu vou renderizar o meu SELECT agora eu venho para componentes e anteriormente a gente tinha pegado aqui na opção de charts agora a gente vai pegando a opção de SELECT e aí eu tenho aqui um componente pronto que é o SELECT COMPONENT olha só bom nesse SELECT COMPONENT então eu vou fazer aquele mesmo processo eu vou dar um nome esse cara vai ser o SELECT YEAR eu vou ter um data source setinha para baixo que é o nosso DS SELECT YEAR e no HTML object eu vou utilizar alguma das divs das linhas e colunas que eu mapeei lá na camada de layout para renderizar SELECT vai ser em cima de SELECT YEAR tá joia? vamos dar um salvar aqui agora que eu abri o primeiro numa outra aba deixa eu rodar ele aqui para vocês olha só e ele já montou aqui para mim um filtro de anos disponíveis 2003, 2004, 2005 era o que eu queria no primeiro momento trazer as opções de YEARS como um SELECT para o meu usuário como a gente está utilizando um componente pronto por exemplo ele já tem aqui na propriedade de jQuery plugin alguns layouts que a gente pode aplicar por exemplo esse SELECT 2 vamos ver como é que isso aqui fica olha só já ficou mais bacaninha tá joia? bom vamos voltar ao nosso dashboard vamos fazer um pequeno ajuste aqui uma coisa assim não muito bonita mas eu só quero fazer alguns espaçamentos entre filtro linha e primeiro linha eu quero criar um SPACE um SPACE então eu uso muito esse tipo de coisa que é para simplesmente dar um espaço eu vou criar uma linha com espaçamento 5 ali em cima e eu poderia criar uma outra linha aqui que eu vou chamar de outros joia! é isso que a gente queria bacana? bom, eu estou trabalhando com bootstrap vocês lembram disso né? então aqui dentro de filtro linha onde está a nossa coluna SELECT YEAR eu quero jogar o SELECT YEAR 2003 lá para a direita tá? então eu tenho uma class chamada POOLWRITE onde ele joga todos os elementos filhos para a direita vamos dar aqui um atualizar joia! já foi ali para a direita tá certo? e aqui pessoal a gente pode enveredar criando várias coisas por exemplo se eu quisesse colocar um título uma descrição para esse filtro dentro da coluna SELECT YEAR e aí como eu comentei com vocês eu vou criando esse esquema de linhas e colunas linhas e colunas linhas e colunas né? eu vou adicionar uma ROW e aí esse SELECT YEAR eu vou trazer para essa ROW olha só e esse SELECT YEAR eu não posso ter dois elementos com o mesmo nome né? senão onde que eu vou renderizar onde que a ferramenta vai renderizar o nosso filtro? então esse cara aqui eu vou chamar de SELECT YEAR COLUMN tá? e dentro dessa COLUMN eu vou adicionar agora sempre com a linha ou a coluna que você quer trabalhar pessoal selecionado agora eu vou adicionar um HTML eu quero que esse HTML fique em cima da linha tá? e aqui no código HTML eu vou jogar um label e aí eu vou chamar de ano né? ano ano dois pontos vamos salvar vamos ver como é que isso aqui vai ficar joia joia não é o melhor dos mundos ainda mas não é o nosso objetivo aqui criar o dashboard mais bonito certo? só quero que vocês entendam o poder que vocês podem ter aqui dentro do layout então ano 2003 ele já tá renderizando aqui o nosso gráfico bacana? posso fazer os filtros né? que eu quero joia bom feito isso o que a gente precisa fazer? amarrar as coisas né? eu já tenho o filtro eu já tenho o indicador agora eu preciso que quando eu selecionar algum ano aqui esse indicador seja filtrado tá certo? bom tudo isso pessoal ocorre através de parâmetros parâmetros então na perspectiva de componentes agora eu vou criar um simple parameter parâmetro simples que eu vou chamar ele de year e aí é um padrão meu aqui tá? eu sempre coloco parâmetros em maiúsculo pra deixar bem claro que aquilo ali é um parâmetro tá? então no meu parâmetro year tá? é onde eu vou colocar sempre qual é a opção que eu estou selecionando aqui no meu select tá? então eu preciso eu preciso ir no meu select component year e na propriedade parameter setinha pra baixo qual é o parâmetro que ao fazer uma mudança um change em cima desse select eu devo atribuir esse novo valor em cima de year tá certo? essa é uma primeira configuração depois eu preciso o que pessoal? eu preciso mapear este parâmetro year dentro do componente que vai receber esse valor que é o nosso indicador aqui que é o nosso chart chart product line by order status certo? então eu também tenho aqui a direita e aí percebam a diferença no select year essa seleção é única porque eu só consigo atribuir o valor de uma seleção a um único parâmetro mas o gráfico que vai ser que vai receber os valores desse parâmetro pra poder fazer os filtros ele pode receber um array desculpa um array de parâmetros tá? e aí pessoal aqui em value setinha pra baixo year então o esquema aqui é mais ou menos o seguinte a direita year é um parâmetro global ele vai me mostrar as opções então do global eu vou atribuir é como se eu estivesse chamando uma função tá certo? eu estou chamando uma função a direita onde eu vou passar year e o argumento que eu vou receber dentro da função eu posso colocar qualquer outro nome de parâmetro eu não preciso utilizar o mesmo nome quando eu faço alguma seleção no meu select e este é o local que só vai existir dentro deste componente ok vamos dar um ok eu mapeei aqui tá certo? vamos salvar bom eu mapeei o select pra que quando eu faço alguma alteração ele jogue dentro de year eu mapeei o componente pra que ele passe a receber os valores desse componente desse parâmetro year né? o que que falta? lembrando que a gente tá sempre trabalhando em três camadas né? eu preciso ir em data source e aí no data source que eu utilizo pra renderizar este gráfico eu vou mapear um parâmetro então eu tenho aqui ó parameters parameters dentro de ds product line by order status que parâmetro que eu vou receber pessoal? eu vou receber o parâmetro year year correto? que é o que a gente tá mapeando lá no componente uma coisa tem que casar com a outra tá certo? e esse é o é o nome do parâmetro do componente do parâmetro interno que a gente tá utilizando o mesmo nome year value value é o seguinte caso eu não mapei este parâmetro lá no meu componente eu não passe na chamada a essa consulta de data a esse data source algum valor é o meu default value é o meu valor default para este parâmetro e a gente vai deixar em branco por enquanto em tipagem se a gente estivesse trabalhando com sql com consultas do tipo sql a tipagem ela é muito importante mas como a gente tá trabalhando com mdx e tudo em mdx é string tá? então aí já já melhora muito na complexidade do desenvolvimento tá? basicamente tudo em mdx é string a tipagem então eu vou manter como string joia esse parâmetro está disponível está mapeado para este data source o que mais que eu preciso fazer? eu preciso que este valor que hoje está chumbado seja alterado pelo valor do parâmetro eu preciso fazer o replace dentro da query porque até então esse parâmetro vai existir aí dentro mas eu não estou fazendo uma mudança de valor em nenhum momento tá? e aí a sintaxe pessoal para declaração de parâmetro sempre será essa daqui deixa eu dar um zoom aqui dólar abre e fecha chaves tá certo? como é o nome do nosso parâmetro? year então toda vez que eu fizer uma seleção ele vai jogar o valor da minha seleção dentro dessa dentro dessa linha 3 exatamente aonde eu estou mapeando o meu parâmetro tudo bem? depois depois vocês vão essa live vai ficar aí pessoal vocês vão poder rever esse passo a passo várias e várias vezes na primeira vez sempre é mais mais puxado mas depois que você acostuma você acaba ficando na rotina acaba ficando no automático tá? então vamos dar um ok aqui vamos salvar e aí como a gente está começando a passar parâmetro eu vou habilitar o meu console aqui porque isso tudo ocorre em chamadas na JAX né? eu não fico recarregando o meu dashboard toda hora então deixa eu arrumar isso daqui desta forma jóia vamos atualizar isso daqui carregou lá o meu filtro ano 2003 então olha só pessoal aqui nas chamadas toda chamada um data source ele vai criar ele vai chamar esse end point do query do query então abrindo o primeiro do query olha só qual é o path do cda do arquivo cda que eu estou chamando primeiro underline painel ponto cda que está dentro de home e admin qual é a consulta que eu estou chamando o ds product line by order status eu não mapeei dentro desse data source um parâmetro year mapeei olha só ele aqui só que ele está em branco por enquanto ele está em branco por enquanto e é o data source do nosso gráfico então até por isso ele não renderizou nada aqui para mim e se a gente olhar a nossa query o que a gente tem aqui na nossa query vamos dar um espaçamento aqui vamos limpar o cache do mondrian que é o cache do cubo tá acho que eu não falei sobre isso e o cache do cda vamos dar um f5 aqui joia então ele executou ali para a gente tá ele pegou só ano tá e aí vamos olhar o nosso mdx 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 joia é isso que eu quero eu quero que a gente comece a olhar para coisas assim olha só olha só ele não pegou o valor que eu estou passando até porque eu não estou passando nenhum valor para ele tá certo então ele mandou isso para o banco ele mandou este nu e se a gente olhar as opções disponíveis lá no nosso cycle não existe ano nu concordam comigo? não existe um ano nu até por isso ele não está mostrando o gráfico ali para a gente eu estou mais interessado em desenvolver essas perspectivas de análise de erro com vocês do que explicar propriamente como funciona o desenvolvimento de dashboards configuração de parâmetros ali no CD isso aí eu acho que tem vários vídeos na internet que explicam até melhor do que eu estou explicando aqui para vocês eu quero mais esse feeling aqui que a gente desenvolva juntos de identificar os nossos erros aqui bom se eu não estou passando um valor e eu já constatei aqui que eu realmente não estou passando um valor para esse cara tá o que que eu posso fazer? eu posso definir que o meu parâmetro year tenha um valor default um valor inicial tá certo? que valor inicial a gente poderia colocar? 2003 2003 então vamos colocar 2003 vamos salvar e vamos rodar joia! 2003 2003 como eu estou passando um valor default olha só é a mesma consulta que estava ali em cima tá? essa consulta é a mesma dessa mas olha o nosso 2003 já sendo já sendo feito o replace aí para gente legal? bom ótimo o valor default fez com que o meu gráfico seja renderizado mas eu ainda não tenho essa interação com o gráfico eu só defini um valor default tá? um valor default beleza? bom eu estou fazendo bem passo a passo aqui com vocês tá pessoal? e se eu quisesse que o valor default do parâmetro fosse o primeiro disponível então na verdade eu não defino aqui eu não forço manualmente né? um valor em year e lá no ds select year né? eu já configurei ele como year eu vou dar aqui um propriedades avançadas para que vocês vejam que existe uma propriedade aqui ó use first value então por padrão e tá como true por padrão o primeiro valor do meu select sempre será verdadeiro aliás por padrão o valor o primeiro valor do meu select será atribuído ao meu parâmetro year vamos ver isso na prática? então percebam que eu removi ali o valor default year e vamos rodar aqui vamos analisar os nossos do queries bom o primeiro que rodou foi o ds product line order status e o parâmetro year foi vazio mas se eu olhar a query seguinte ele chamou o ds select year e ele passou os valores olha só esse daqui é o retorno tá? de uma chamada ele passou os anos que eu queria 2003, 2004, 2005 só que qual é o nosso problema pessoal? ordem de execução esta chamada tem que executar primeiro do que essa eu preciso primeiro montar esse select definir um valor default ou seja uma vez que eu montei o select com o primeiro valor desse select inserir o valor no nosso parâmetro year como é que a gente faz isso? garantindo que em propriedades avançadas a tag a propriedade prioridade prior seja menor ou seja tem uma maior prioridade em relação ao anterior o ds select year está com prioridade 5 o chart product line by order status está com a propriedade 5 eles estão com a mesma propriedade então está funcionando de forma aleatória eles estão executando ao mesmo tempo o que eu quero é que esse cara tenha menos prioridade em relação ao meu select então eu vou jogar um valor lá para cima eu quero que esse cara fique com 50 com 50 então primeiro eu vou rodar o meu select year depois que ele estiver executado e aqui eu vou rodar o chart product line by order status vamos testar isso jóia vamos ver o nosso do query primeiro do query executado readers ds select year como eu executei esse cara primeiro e eu atribui o valor a year para o padrão se eu olhar agora o nosso ds product line by order status ele passou o ano 2003 tá certo? então essa primeira dinâmica a gente já alcançou a gente já conseguiu configurar bom o que eu quero agora? eu quero poder navegar dentro dessas opções e ele chamar esse gráfico para a gente tá certo? e isso voltando aqui no gráfico é uma outra propriedade que a gente chama de listener listener escute tá certo? não necessariamente eu vou querer quando a gente estiver desenvolvendo dashboards mais complexos não necessariamente eu vou querer que todo indicador seja atualizado quando um novo quando um select for atualizado quando um filtro for atualizado as situações e situações são regras de negócio certo? e a gente quer essa dinamicidade certo? bom o que eu quero é que o chart product line by order status listener escute year escute year uma coisa é eu dizer que este indicador possui parâmetros que é o que eu fiz nessa linha parâmetros e outra coisa é eu dizer que este indicador deve ser atualizado toda vez que houver uma interação uma troca de valores em cima do parâmetro year vamos salvar vamos atualizar show vamos olhar o nosso do query vamos aqui para o último né passou 2003 deixa eu limpar isso daqui e agora eu quero 2005 ó ele chamou o meu gráfico percebam que já houve uma mudança de valores e vamos olhar o nosso do query quem que ele passou? 2005 2004 mudança de valores 2004 2003 e assim você vai interagindo com o seu indicador jóia? eu acho que esse é o primeiro seria o beabá o básico do básico que a gente precisa ter para poder desenvolver aí esses nossos dashboards com o pentah né? com o C2 e percebam que eu estou fazendo aqui em MDX tudo que eu fiz aqui em MDX vocês poderiam fazer em SQL tá? sem dúvida nenhuma vocês podem fazer em SQL mas eu estou partindo por esse caminho de MDX porque eu entendo que isso vai nos dar algumas praticidades lá na frente para melhoria de projeto para manutenção de projeto tá? questões de performance como vocês já viram questão do cache bacana? e até por uma simplicidade eu sei que é difícil de falar isso nesse primeiro momento mas olha esse código que bonito que bonito essa sintaxe limpa né? eu não tenho aquele SQL enorme fazendo vários joins percebam que aqui eu estou fazendo o join com order status é uma dimensão é uma tabela produto é uma tabela time é uma tabela tá certo? e implicitamente com a FATO né? com a nossa tabela FATO então tem muita coisa implícita aí dentro abstraiu muita coisa aí para a gente tá certo? o que mais pessoal? joia fechei aqui uma uma primeira etapa com vocês né? deixa eu ver aqui algumas dúvidas de vocês é isso Cintia Opa, tudo bem? parabéns pela live às vezes tem problema de cache com o psycho usando mdx do cubo pode ter problema de cache ou ou o cache do data source resolve o problema parabéns pela live às vezes tem problema de cache com o psycho usando mdx do cubo pode ter problema de cache ou o cache do data source resolve o problema Cintia, no seu caso, esse problema de cache no Cycle é a não existência dele, você diz. Uma coisa, quando vocês utilizam o Cycle por padrão, ele tem um mondrian, ele tem um jar do mondrian, que é o nosso motorzinho OLAP, que transforma, e é até legal a sua pergunta, Cintia, para poder tocar nesse assunto. Ele vai transformar isso daqui, essas consultas em MDX, em SQL, para ser executado de fato lá no banco. E ele faz todo o esquema de caching para a gente. O Cycle, ele tem um mondrian dentro dele, então por padrão ele não usa o mondrian do Pentaho Server, que é o que o seu dashboard está utilizando. Então, Cintia, talvez fosse o caso de você fazer uma configuração no seu Cycle, para que ele utilize o mondrian da plataforma, tá? E eu tenho aqui, eu não, isso aqui é conhecimento público, tá? Script troca mondrian cycle. Mandei aí para você, Cintia, para você baixar. Esse é um script para ambiente Unix, ou seja, para Mac e Linux, mas se você abrir ele aí depois, você vai ver que é um shell script, tá? Onde basicamente eu estou apagando o jar do mondrian que está dentro do Cycle, e puxando um jar em específico do Cycle para dentro da plataforma. Com isso, você já vai ter aí a execução do seu Cycle, né? Das suas consultas do Cycle, em cima do mondrian que está dentro da plataforma, e não do mondrian que está dentro do Cycle. Não sei se era bem esse o seu problema, mas já é uma possível ajuda aí para você. Carlos, Fernando, eu poderia atribuir um valor a todos aí? Claro. Como funciona isso, né? Então, todo mundo aí, tudo certo, legal. Bom, aqui no nosso years, no nosso filtro de years, a gente tem a opção all aqui em cima. Se eu jogar o all, e aí, isso aqui é uma coisa do Cycle, né? Ele, por padrão, não mostra o nível parent, o nível do pai. Por padrão, é essa opção aqui, ó. Ela sempre fica selecionada, que seria o ocultar níveis superiores. Quando eu joguei aquele all years, na verdade, o que eu tenho é isso daqui. O all years é um totalizador para mim. Ele mostra todos, como se fosse todos os anos, tá? Até porque se eu somar 2003, 2004, 2005, você vai chegar nesse valor de 105.331, tá? Seguindo a nossa lógica, eu vou pegar esta query, e vou levar para o data source do dsSelectYear, tá certo? Vamos atualizar aqui. Salvar. Vamos dar um F5. Pronto. Agora eu estou passando todos os anos. All years. All years. All years, na verdade, que é este texto que está aqui, é a propriedade all member name do seu esquema, da sua dimensão, da sua hierarquia, desculpa. É a propriedade all member name da sua hierarquia. Então, o que normalmente eu faço aqui é mapear como todos, para qualquer dimensão. E aí, sempre que eu jogo esse all, ele vai mostrar como todos, e automaticamente aqui no meu filtro, ele vai aparecer como todos. Mas isso daqui é o todos. Quando eu faço todos, vamos ver o que isso aqui gerou no nosso SQL. deixa eu limpar isso daqui. E vamos limpar o cache do CDA e o cache do Mondrian. Legal. Vamos ver. Partindo do princípio que essa daqui é a última query, olha só. Quando eu filtro todos, na verdade, eu não filtro nada. Esse é o legal da história. Quando eu filtro todos, na verdade, eu não filtro nada. Então, perceba que eu não tenho nenhum where. Eu tenho o where do join só aqui. Product code é igual a products.product code. Eu não tenho mais nenhum filtro aí dentro. Tá joia? Acho que tá respondido a sua dúvida, Carlos. Pentarro BR. Eu não sei quem é Pentarro BR, mas, sem contar os roles definidos no cubo. Com certeza. Eu vou abordar isso mais no final, mas essa camada de abstração via MDX via cubo me permite que eu possa, no cubo, configurar permissões de acesso. Vamos imaginar aí uma loja com filiais. Eu consigo configurar aqui para cada role, para cada loja filial, papel de usuário filial, digamos assim, tem acesso aos dados de uma loja em específico. Ou que um supervisor tem acesso a um conjunto de lojas em específico. Sem dúvida. Ele vai abstrair isso para a gente. Sem que você tenha que criar toda uma estrutura em SQL para fazer esse tipo de filtro. Ele já vai criar automaticamente para você. Luiz Viana. Posso utilizar o PDI no Ctools? Pode, Luiz. Sem dúvida. Você pode utilizar o PDI no Ctools. Só muito cuidado. O PDI é um canivete suíço. No sentido de que você pode fazer qualquer coisa. E a minha preocupação sempre é com uma visão mais a médio e longo prazo dos projetos. Talvez uma consulta em produção. O que isso daí vai ocasionar lá na frente. Tá certo? Coisas desse tipo. Nessa live eu não vou utilizar provavelmente nenhuma transformação do PDI. Mas eu vou mostrar ali como é que você poderia fazer. Muito provavelmente. Mas muito cuidado porque é uma faca de dois gomes. Tá certo? Juan Carlos. Fernando, um favor. Podemos ver um exemplo de componentes CD nativos com o Record.js? Já está rodando com o Record.js aí, tá? Settings. Record.js já está habilitado aqui por padrão. Eu não comentei sobre isso ainda. Mas por padrão já está rodando com o Record.js. Rodou. Tranquilo. Carlos Leão. Ótimo. Legal. Edenilton. E aí Edenilton. Tudo bem? Santos. Edenilton Santos, né? Fernando, pode mostrar qual componente tem um estilo de KPI onde traz valor total de um faturamento. Pode mostrar qual componente tem um estilo de KPI onde traz valor. Não sei, Edenilton. Valor total de um faturamento. Valor total de um faturamento. Acho que esse todos aqui já resolveria o problema, né? Vamos voltar no nosso caso base. No nosso indicador. Eu tenho na linha. O que a gente está mostrando na linha mesmo? Linhas de carro, né? Então, Line Cars. Se eu quisesse jogar todos, né? Ou seja, somatório. All Products. 105.331. Isso aí já vai exibir lá pra gente. Vamos fazer esse ajuste? Então o que eu preciso é... Ah, vamos... O que eu quero que vocês vejam, tá? Roles está abstraindo o que está entrando em linhas. Então, sempre assim. Vamos utilizar o Cycle pra facilitar a nossa vida, né? Meu objetivo não é ficar discutindo MDX com vocês. Vamos lá no nosso DS Product Line By Order Status. Então, olha só. Aqui em Roles, ele está só com os membros de linha. Agora eu quero trazer... Todos os produtos e mais os membros de linhas. Então, deixa eu matar isso daqui. Vamos dar um OK aqui. Não sei se vai fazer muito sentido, mas só pra vocês terem aí uma ideia disso daí. Pronto. All Products. Esse aqui é meu total de faturamento por cada Order Status. Joia? E aí, Stélio? Bom dia. Tudo bem? Legal. Joia, pessoal? Eu acho que a gente já avançou bem aqui, né? Legal. Agora, e se eu quisesse selecionar dois anos? E se eu quisesse fazer isso daqui? Então, eu estou mostrando ali linha de produto. E agora eu vou jogar ano em filtro. E eu quero um agregado, um somatório de linha de produto por ano. Estou filtrando 2003 e 2004. Olha só. Lá no meu filtro gerado, eu tenho dois anos. 2003 e 2004. Tá joia? E aí, eu acho que vale a pena a gente comentar algumas coisas. Vamos abrir Ears aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos habilitar aqui. Ocutar membros repetidos. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Toda opção de filtro é um membro pra nós. É um membro. Por isso que a gente fala .members. Me traga todos os members de linha de produto. E reparem o seguinte. Ele vai montar um path, um caminho desse membro. Eu vou até abrir aqui um outro cycle. Pra gente ver isso aí. Em um nível mais profundo, digamos assim. Estilo no use, quantidade e a linha em products. Aí, ao invés de... Vamos imaginar que eu estivesse olhando pra produto. Aí, eu tenho uma lista muito maior. E percebam que produto, eu tenho três linhas. Eu tenho uma hierarquia. Primeiro linha, vendor. Acho que vendor seria o fornecedor. Vendor. Não sei qual que é a ideia do vendor. Mas, ele tá um nível acima. Percebam que ele agrupa. Eu tenho vários produtos dentro de um vendor. E aí, eu tenho vários vendors dentro de uma linha. Certo? Uma hierarquia de análise de dados padrão. O que eu quero que vocês vejam. Se eu abrir produto pra filtro. E pedir pra ele me mostrar os membros repetidos. Ele vai me exibir a descrição do membro. De cada opção disponível. E percebam que um membro é um path. É um path da opção. Daquele filtro. Então, por exemplo. Se eu quisesse filtrar o 1961 Chevrolet Impala. Eu selecionaria ele. Joga ele pra esquerda. Vou dar um ok. Ó. Beleza. Ele tá me mostrando um registro só aqui. Porque é exatamente lá no meu... Ah... Roles Product. Aqui ele já... Eu tô especificando exatamente aqui. Que eu quero os dados desse produto. E olha o caminho que ele criou. Tá certo? Bom. Vamos voltar pro nosso caso base. Ah... Que é... Uma coisa mais simples. Que é... Eu tenho o nome da dimensão. E o ano. Tá? Então, normalmente eu vou ter aí em cada membro. O nome da dimensão. Ponto. A descrição de cada nível. Como o ano tá só com um nível só. Nesse momento. A gente só tá usando o primeiro nível de ano. Ele só vai mostrar. Time. Que é o nome da dimensão. Ponto. A descrição do primeiro nível. Que é o ano em si. Joia. O que que eu preciso, pessoal? Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Eu preciso que na consulta do meu DS Product Line By Order Status. Que é esse cara aqui. Lembrando que eu quero filtrar dois anos em específicos. Ou seja, eu quero que um Select. Se transforme em um Multiselect. Eu quero que o meu filtro seja dinâmico. Tá certo? Olha só. Seja dinâmico. E aí. Qual que é o nosso problema, pessoal? Do jeito que a gente tá fazendo. Se eu selecionar dois anos. 2003, 2004. Como é que ele vai jogar 2003, 2004 aqui? Seria. 2003, 2004. Tá certo? Isso. Esse membro. Time 2003, 2004. Se a gente olhar lá. Nas nossas opções do Cycle. Deixa eu puxar aqui. Year. Pra vocês verem. Não existe essa opção. O que eu tenho sempre é. Nome da dimensão. É a descrição completa do membro. Tá? Então. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso que, na verdade. Na verdade. Eu consiga montar. Essa. Essa análise. Essa análise. Aqui. Eu preciso colocar uma lista. Da descrição de todos os membros disponíveis. Que é o que. Na nossa consulta. Exemplo. Aqui no Cycle. Está sendo realizada. Uma lista. De todos os membros. Que eu quero utilizar como filtro. Tá joia? Bom. Qual é a nossa dificuldade, pessoal? A gente. Neste momento. Deixa eu cancelar aqui. E abrir novamente. A gente está pegando. O valor do ano. Em específico. Tá? E eu preciso pegar. A descrição do membro. Então agora. Refazendo aqui. A consulta. Vamos trabalhar com dois. Sárquicos ali. Uma vai ter. A consulta. Do nosso Select. E a outra. A consulta. Que a gente utiliza. Para montar o nosso indicador. Voltando na consulta do Select. É isso daqui. Que a gente está usando. Para vocês visualizarem aqui. Eu vou entrar agora. Pessoal. No modo de edição. Aqui no Cycle. No modo editor. Ele se transforma. Em um client SQL. Algo assim. Entendeu? É um client MDX. Eu consigo modificar. Aqui a minha consulta MDX. E eu mando executar. E ele vai retornar. Em tempo de execução. Bom. O que eu preciso. Neste momento. É. Criar um membro. Tá? Dinamicamente. Que me retorne. Tá? Que me retorne. A descrição completa. De cada uma. Das opções. Aqui de ano. Então. O que eu vou usar agora. É. Conhecimento de MDX. Conhecimento de MDX. Então. Eu vou criar um member. Tá? Como eu quero listar ele na coluna. Eu vou utilizar aqui. Como. Measure. E aí. Eu vou chamar de. Unique. Member. Unique. Member. Name. Esse nome. É eu que estou colocando. Não é uma obrigatoriedade. Este nome. As. Eu quero. O que eu estou listando em linhas. Pessoal. On. Roles. Eu estou listando a dimensão. Time. Ponto. Current. Member. Ponto. Então. Se neste momento. Eu tentar utilizar. Deixa eu primeiro rodar isso daqui. Está rodando. A gente não está vendo nada visual. Porque eu criei o membro. Mas eu não coloquei nem linha e nem coluna. Mas. E se eu trouxe ele para a coluna? Olha só. Ele trouxe o valor agregado. Desse membro. Mas eu quero. Name. Deste membro. Agora ele trouxe o valor. All years. 2003. 2004. 2003. 2004. E 2005. E na verdade. Eu quero. O unique name. Desse cara. Que é. A descrição. Completa. Do membro. E é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Está certo? Bom. Feito isso. Eu não preciso mais. Desse quantity. Aqui. Posso removê-lo. E é isso que eu queria. Eu vou ter aqui. A esquerda. Os labels. Que é o que eu vou exibir. Para o meu usuário. E à direita. As opções. De filtro. Que é o que eu vou utilizar. Para montar. O meu. Meu select. Meu data search. O meu filtro. Né? Vamos pegar. Esta query. Vamos pegar. Esta query. E. Atenção. Lá no. Deste. Year. Porque eu estou alimentando. O meu filtro de anos. Né? Preciso alimentar. Ele lá primeiro. Vou atualizar. Com essas opções. Ok. Vou salvar. E aí. Deixa eu só. Para que vocês acompanhem. Junto comigo. Vamos utilizar aqui. O Browse Files. E vamos abrir o arquivo CDA. Desse dashboard. Que é o primeiro painel. Cda. Cda. Então. Isso daqui. Eu consigo. Pessoal. Ver. Exatamente. Como é que está retornando. Os dados. De cada consulta. E eu quero olhar. O DS Select Year. Ó. Como ele está retornando. Para a gente. Na primeira coluna. Ano. E na segunda coluna. A descrição completa. Do membro. Tá joia? Bacana. Vamos ver. Como é que isso está ficando. Aqui. Não. Nada muda. Tá. Por quê? Porque neste. Select. Year. Eu tenho uma propriedade. Value. As. Id. Está como. True. Value. As. Id. Está como. True. Ou seja. Ele está pegando. Aquela primeira coluna. E colocando. Tanto como. Value. Como. Id. Como. Label. Para o meu usuário. Tá certo? Vamos marcar. Isso daqui. Como. Falso. Como. Falso. Ou seja. Agora. Ele vai esperar. Duas colunas. Uma. Com. E outra. Uma. Ou. Do. Option. E outro. Como. Label. Olha só. Então. Agora. Ele tem. Lá. A descrição. Completa. Do meu. Membro. No. Select. Só. Que. Vamos. Especionar. Esse daqui. Para a gente entender. O que ele está. Fazendo de fato. Para a gente. Então. Esse aqui. É o select. Criado. Olha só. Deixa eu aumentar. Isso daqui. Olha só. Pessoal. Cada value. E ali. Está com um ano. Então. A gente está quase lá. Eu já tenho a descrição do meu membro. E eu já tenho o label. O que eu preciso é só inverter os eixos. Eu preciso que. O que está na coluna 1. Vá para a coluna 0. E o que está na coluna 0. Vá para a coluna 1. E aí. A gente tem uma propriedade aqui no CDA. Que é a propriedade. Output columns. Output columns. E aqui eu consigo. Ajustar a ordenação das colunas. De acordo com o índice. Então. Vamos voltar aqui. Índice 0. Isso aqui a gente trabalha sempre com um array. Está o ano. E índice 1 está o membro. Então o que eu quero é que o meu índice 1. Que é a descrição do membro. Seja o primeiro. E o meu índice 0. Que é o valor do ano. Seja a segunda coluna. Beleza? Índice 1. Índice 0. Vamos. Primeiro testar no nosso arquivo CDA. Ó. Tá certo? Ele já está invertendo. Os índices para mim. Então agora sim. O que eu espero aqui no meu front. É que eu tenha. Olha só. Todos os anos. E se eu expansionar esse cara. Agora eu tenho o que eu quero de fato. Quando eu passar um valor para este parâmetro. Que ele vai à descrição do membro. Mas para o meu usuário. Mostra. O ano em si. Tá joia? Bom. Como vocês podem perceber. Vamos aqui. Network. Do query. Ó. Ele deu um erro. No DS. Product line. By order status. Porque ele passou. Time. All. Years. Como parâmetro. Então deixa eu pegar aqui. 2004. Vai dar erro também. E ele passou o time. 2004. Beleza. Era isso que eu queria. A gente só tem que fazer um ajuste agora. Por quê? No nosso data search. Do DS. Product line. By order status. Ele está esperando. Essa sintaxe. Essa sintaxe. Onde eu passava só o valor. Só que agora. Eu passo a descrição completa do membro. Então. Olha como a minha vida vai ficar fácil agora. Isso. Na verdade. É. Isso. Porque eu vou passar a descrição completa do membro. Ali dentro. Tá joia? Importante. Isso tem que ficar dentro de chaves. Toda lista de membros. Que é um set. Toda lista de membros. É um set. Tem que ficar dentro de chaves. Se vocês repararem. Sempre está dentro de chaves. Ok. Salvei. E vamos atualizar. Vamos fazer um filtro aqui. 2004. 2004. 2005. Percebam que o gráfico está funcionando. Os valores estão sendo atualizados. Era isso que a gente queria. Exceto que este componente é um componente de seleção única. É um componente de seleção única. Só para a gente ver lá o nosso MDX gerado. Olha só. 2004. 2005. Perfeito. O que eu preciso mudar agora é esse tipo de select. Na verdade, o que eu quero é, lá no nosso, em componentes, criar um multi-select componente. Multi-select componente. Que será o nosso select year. Está certo? Opa. Estou usando underline. Select year. O nosso parâmetro é year. O listener é year. Tudo que a gente já configurou lá atrás. O data source é o ds-select year. O html-object é o select year. Percebidas avançadas. Values-id. Falso. Que foi o que a gente já configurou lá. Para que ele utilize duas colunas de valores. Parâmetros. A gente vai adicionar setinha para baixo. O parâmetro year. E a princípio é isso. Esse cara agora a gente pode excluir. E a gente vai ficar só com o múltiplo select component. Vamos ver. E vamos habilitar este log novamente. Show de bola. Executou a primeira vez. Agora. E se eu selecionar 2003 e 2004 ao mesmo tempo? ds-product line by order status. 2003 e 2004. Se a gente olhar o nosso mdx. 2003 e 2004. Dinamicamente. Por que que já funcionou de cara? Porque lá no nosso chart product line by order status. Desculpa. Lá no nosso ds. Product line by order status. Ele já está considerando. Que eu vou jogar todo o valor do filtro. Automaticamente aí dentro. E aí o próprio CDA. Ele entende que. Um array de opções. Tem que ser separado com vírgula. Por isso que olhando para o nosso mdx. Ele já vai jogar na sintaxe. Que eu estou esperando. Então agora eu já tenho uma múltipla seleção ali. E por fim. Vamos deixar isso aí um pouquinho mais bonito. Da mesma forma que eu tinha o select 2 lá. No nosso select year. Que era só uma seleção única. Que era só um select component. Eu também tenho opções de jQuery plugin. Select 2. Aqui. Para o múltiplo select component. Vamos atualizar. Olha só. Então. All years. Matei. Sempre ele vai pegar o primeiro. Então. Deixa eu inverter aqui. 2003. 2004. E agora eu tiro o all years. E vamos olhar a nossa última do query. Passou 2003 e 2004. Olhando o nosso mdx. Essa consulta já estava em cache. Ele usou essa daqui. E provavelmente ele já deve ter usado essa aqui novamente. Porque eu já estava em cache. A mesma consulta com os filtros 2003 e 2004. Só para a gente ter certeza do que a gente está olhando. Se eu olhar. Order status shipped. Todos os produtos. 82.464. Voltando lá no nosso caso base. All products. All products. Line. Não. É por order status. Deixa eu jogar aqui em coluna. E ship it. 82.464. Só para a gente confirmar aqui o nosso filtro de anos. 2003 e 2004. 82.464. 82.464. Classic cars shipped. 28.082. 28.082. Bacana. Eu não gostei desse plugin. Vamos tentar usar o Hiddens. 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 Acho que vai ficar melhor. E aí meu filho. Se perdeu. O que é que ocorreu. Deixa eu atualizar isso aqui de novo. Ok. 2003. E temos alguns erros de JavaScript. Ok. Temos um problema em relação a este plugin. Vamos usar outro. Choosen. Choosen. É. Bem próximo do Select 2. Né? Bem próximo. Com isso daqui pessoal. Percebam que se eu quiser selecionar o todos. Agora eu posso. E aí talvez seja uma incoerência eu estar exibindo o All Years. Só que isso seria uma incoerência para nesse caso. Que são poucos membros disponíveis. 2003, 2004 e 2005. Mas se eu pensar talvez num filtro de produtos. Aí eu teria que ter um All Years. Ou um All Products. Né? Todos os produtos. Pra poder montar esse filtro. Até por isso. Até por essa dinâmica de todos. Eu implementei este plugin aqui. Que é o Bootstrap Multi Select para entrar o Filter. E aí deixa eu mandar ele aqui para vocês neste chat. Perdi minha GIF. Deixa eu ir lá no GitHub do projeto. Jóia. Bom, percebam que este plugin. O que ele implementa para mim? Quando eu. Na verdade eu não passo ali na lista de opções o todos. Mas quando o usuário seleciona o All. Aquele All é criado pelo plugin dinamicamente. Ele vai passar. E aí eu estou usando um outro plugin ali. Perceba que o layout é diferente. Eu estou passando um outro plugin ali. Para que ele. Para melhorar o layout. Faz pesquisa. É exatamente para a multisseleção. Perceba que quando eu seleciono o All Regions ali. Seriam todas as opções. Ele passa o Regions. All Regions. Ou seja. Passa o todos. Então. Passei aí para vocês o link dessa postagem. Vocês podem tentar implementar depois esse plugin. Para quem tem essa necessidade de todos. Que é uma coisa que eu faço muito. Eu sempre utilizo esse plugin aqui. Resolveu muitos dos meus problemas com os usuários. Para fazer busca. E várias opções. Muito bacana mesmo. Tá joia? Bom. Acho que a gente já cobriu aqui agora. Uma boa parte desse conteúdo. De como se trabalhar com o MDX. Porque agora eu já consigo. Primeiro monitorar os logs. Acompanhar esse. O desenvolvimento desse dashboard. Eu consigo criar os meus filtros. Seleção única. Simples. Como de múltipla seleção. Tá certo? Já ficou muito mais dinâmico isso daqui para mim. E... Ah. Vamos fazer um segundo filtro aqui. Que eu acho que vai ser interessante. Para ficar de exemplo para vocês. Que seria o seguinte. Se eu também quisesse filtrar por território. Tá certo? Então por território. É. Estava esquecendo desse exemplo aqui. Antes da gente entrar aqui pessoal. Todo mundo acompanhando aí. Tudo bem? Áudio, vídeo. Posso continuar aqui. Se vocês puderem me dar um feedback, por favor. Denilton, show. Alexandro. O template componente pode te ajudar na hora de fazer cards. Legal. Estelio. Fernando. Tem um projeto cujo grão é o registro de uma pessoa e seus dados. Nome, CPF, sexo. E esses dados ficam na dimensão pessoa física. Criei o cubo com a dimensão pessoa com o nome. E queria saber como fazer no cubo para trazer os outros dados. Criou outra dimensão, outra hierarquia. Beleza, Estelio. Depois me procura. A gente troca um papo a respeito. Vai depender do que você vai precisar fazer. Percebam que agora a nossa janela de possibilidades se estende muito ali. Beleza. Tá. Vocês estão ouvindo aí. Bacana. Vamos lá fazer o nosso segundo filtro, pessoal. Seguinte. Então, eu quero filtrar por APAC e EMEA. APAC e EMEA. Esses números já vão baixar. E percebam que o nosso filtro já veio aqui para baixo. E aí eu estou fazendo um cross-join. Cross-join é quando eu cruzo duas dimensões. Quando eu relaciono duas dimensões. Tá certo? Filtro de fato. Tá joia. Então, o que a gente precisa? Seguindo o nosso beabá de sempre. Vamos fazer aqui do zero. Eu vou criar um filtro. E aí eu já vou fazer mais rápido aqui com vocês. De território. De território. Tá certo? Joia. Vamos entrar no modo MTX. Porque agora a gente já vai seguir tudo que a gente aprendeu, né? A gente vai criar um membro. Que a gente vai chamar de... Unique. Member. As. Qual é a dimensão que eu estou listando na linha? Markets. Ponto. Current. Member. Ponto. Unique. Name. E agora eu vou pegar este membro calculado. E colocar no lugar de quantity. Joia. Ó. Nessa fato... Nessa dimensão aqui eu tenho lá um SK0, né? Para quem já mexeu com modelagem multidimensional. Normalmente esse NULL eu costumo mudar para não informado. Que é quando tem um registro na fato que não tem relação com nenhuma dessas opções aqui de baixo. A PAC, EMEA, Japão e NA. Beleza? Bom. Defini o meu data source. Como eu já tenho o DS select year mapeado, eu vou duplicar ele. Eu vou chamar ele de DS select territory. Territory. Tá joia? É o mesmo cubo, é a mesma conexão JNDI. Eu vou mudar a query. Eu vou também fazer a modificação das ordens, das colunas, da output columns. Então, abrindo o arquivo CDA. DS select territory. O que eu quero? Perfeito. Os meus membros à esquerda e os meus values, meus labels à direita. Que é a descrição dos markets. Joia. Eu preciso de um parâmetro. Eu vou chamar ele de territory. 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 Tá joia? Preciso. Eu já fui apressado, né? Não criei lá no nosso layout uma coluna. Então, eu vou até duplicar essa coluna que está aqui. Duplicate layout element. Então, essa daqui agora é territory column. O nosso label. Território. 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 Ok. E na nossa row, select. Territory. Show. Agora eu tenho onde renderizar. Voltando aqui nos componentes. Eu já tenho o meu parâmetro territory. Territory. Agora eu já tenho um múltiplo select component configurado. Que é o nosso select year. Eu vou duplicar esse cara. Porque eu sou preguiçoso. E agora a gente vai só fazer as alterações necessárias. Esse é o select territory. O parâmetro dele não é o year. É o territory. Por que que esse cara está escutando ele mesmo? Não. Olha o problema que a gente estava arrumando aqui. O próprio filtro estava escutando ele mesmo. Isso não é legal. E ele também estava com o parâmetro year mapeado. Muito bom. Ninguém me avisou. Joia. Isso aqui. Eu não estou filtrando o conteúdo das opções de ano. Entendeu? Eu estou filtrando as opções do nosso chart. Do nosso gráfico. Então esse mapeamento aqui estava errado. Né? Tem gente dormindo aí, hein? Então a gente não tem nenhum listener aqui. Nesses parâmetros aqui também a gente não tem nada. Do select territory. Joia. A nossa fonte de dados é o ds-select-territory. E o nosso html-object é o select-territory. Propriedades avançadas. Prioridade 5. Ou seja, esse. E esse cara vai executar ao mesmo tempo. Como eu dupliquei, o Veloz ID desse cara já está falso. Né? E eu acho que é isso. Vamos ver. Neste momento eu quero que pelo menos o filtro seja renderizado. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Select territory. Select year. Por que que um está em cima do outro? Alguma coisa de CSS, né? Ah, estou com esse pull-right aqui. Vamos tirar ele por enquanto. Aí já entra detalhe de projeto. Vamos só atualizar aqui. Joia. Isso que eu quero. E... Territory null. E aí... Tá, aqui estão as minhas opções de território. Esse layout não está legal. Vamos voltar para o select 2. Para o select 2. Agora que a gente está com dois filtros. Melhorzinho um pouco. O legal mesmo é utilizar o bootstrap multi-select pintar o filter. Outro nível de UX, né? Bom. Ok. O que que eu quero agora? Eu quero... Se a gente mudar o valor de território, olha só. Ele ainda não está filtrando o nosso indicador lá de baixo. Tá certo? A gente tem que amarrar com o nosso chart product line by order status. Agora sim. Este gráfico também terá o parâmetro território mapeado. Consequentemente, ele também escutará este parâmetro território. Ou seja, toda vez que alterar o valor do parâmetro território, mudar lá no select território, ele vai chamar a atualização desse gráfico. E, consequentemente, no data search desse gráfico, eu também vou mapear um novo parâmetro. Que é o território. Tá. E agora sim a gente vai fazer o filtro. Tá? Bom. Olhando a sintaxe aqui, pessoal, eu poderia muito bem fazer isso daqui. Deixa eu aumentar esse zoom aqui pra vocês. Lembrando que esse filter, eu posso manter ele aqui. Isso é um alias. É um alias. Isso daqui é a mesma coisa que se eu fizesse... Opa. Se eu fizesse... Isso daqui. Tá certo? É a mesma coisa. Tanto é que... Vamos apagar isso daqui, então. E vamos dar uma indentada aqui nesse código. Pra melhorar. Tá jóia. Isso daqui vai pra lá, pra lá. Perfeito. Então, aqui no nosso cross-join, eu estou fazendo o cruzamento de duas dimensões. Tá jóia? Ok. Vamos dar um ok. E vamos ver se isso aqui funciona neste momento. Com os valores do filtro chumbados. Só pra gente ver se a gente não errou nada ali na sintaxe. Tá certo? Joia. Então, agora, eu posso vir aqui. Eu sei que eu já criei essa lista dinamicamente. Através do parâmetro year. E seguindo a lógica, eu também irei receber uma lista de mar. De membros de markets. Só que dentro do parâmetro territory. Territory. Então, se eu tenho esse parâmetro território, eu preciso garantir, eu não lembro agora, se nesse data source a gente mapeou o território. Mapeou. Perfeito. Como uma string. Tá jóia. Vamos salvar aqui. Como vai ser a primeira execução, deixa eu dar um espaçamento aqui nesse log. E vamos dar um F5 agora. Do query. Product line. Perfeito. Ele passou ao years. Ele passou a markets null. Porque o nosso território, a gente não colocou o null, né, pessoal? Deixa eu fazer isso aqui novamente. O que eu quero é all e-territory. E o que eu quero aproveitar é só esse cruzamento de rows ali. Então, agora no nosso ds, select territory, a gente vai atualizar essas opções. All markets e territory.members. Então, ele já está funcionando, né, pessoal? Quando eu tinha passado o null, e em null a gente não tem valores. Tanto é que quando eu cruzo aqui território, a nossa métrica é quantidade, não há valores para null. Então, por isso que ele não estava exibindo nada ali para a gente, né? Então, deixa eu tirar o markets territory. Aí, era isso aqui que estava ocorrendo, né? E vamos pegar a PAC, Japão, e ao invés de todos os anos, 2003 e 2005, por exemplo. Vocês estão vendo os valores mudar. E vamos olhar a nossa query. Olha só, pessoal. Estou fazendo o cross-join aqui embaixo, com o ano 3 e 4, e o market, a PAC e Japão. Tá certo? Estou replicando exatamente o que o Saiko está fazendo. E aí, acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Eu quero replicar o que o Saiko está fazendo. Tá certo? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, este é um bom momento para mandarem, tá? Uma pequena melhoria, pessoal. E aí, até legal, vamos puxar aqui o mdx-mondrian-documentation. Deixa eu mandar esse link para vocês. E aí, aqui, pessoal, basicamente, onde vocês vão encontrar toda a documentação básica necessária. Sobre mdx, tá certo? E, deixa eu fazer uma busca aqui, então, por cross-join, que é aquela função que a gente está usando aqui, ó, nos filtros, tá, pessoal? De ano e território, para poder cruzar essas duas dimensões. Mas vocês vão encontrar, e aí a gente tem um seguinte problema aqui, só para contextualizar com vocês. O cross-join, essa função, ela sempre recebe duas, dois valores, duas dimensões, desculpa. Então, se, por exemplo, aqui que eu estou filtrando por year e território, eu quisesse filtrar por crédito limit, limite de crédito, né? Ou seja, eu estou adicionando um terceiro filtro. Deixa eu pegar aqui várias opções, vai. Para retornar algum valor. Reparem o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um cross-join, dois cross-joins. Porque aí um cross-join vai ficar dentro do outro, tá certo? Deixa eu limitar um pouco isso aqui, que já ficou muita sujeira. Deixa eu pegar só um aqui, para vocês entenderem. Dois. Aí. Jóia. Olha só, pessoal. Eu tenho um cross-join, onde eu recebo o primeiro set de membros. E aí, o que seria o segundo set de membros, na verdade, ele está passando, ele está chamando outro cross-join. Porque aí ele vai cruzar markets, com credit limit, e o resultado disso é cruzado com time, tá certo? Percebam que, em um projeto real, a gente não vai fazer um, nem dois, nem três filtros. A gente vai fazer cinco, dez, quinze. Meu Deus, não há limites, né? Essa sintaxe, ela vai ficando chata de você controlar, né? E aí, a gente tem, então, o operador cross-join, mas eu também tenho a possibilidade de usar o cross-join de uma forma mais simplificada. Que é, utilizando aqui, ah... Ah, não tem na documentação oficial. Não tem. Ah, aqui, tá jóia. Ó, tá aqui. Então, olha só, pessoal, eu posso usar um asterisco no lugar do cross-join, para fazer o cross-product of two sets. Tá certo? Ou seja, aqui, eu poderia fazer isto. E aí, se eu quiser utilizar mais filtros, eu só vou replicando. Então, aqui eu tenho o filtro três. Né? Os membros do filtro três. Membros. Filtro três. Filtro quatro. Isso aqui seria, digamos, se fosse os parâmetros, né? Filtro cinco. Fica muito mais clean este código. E ele vai fazer o mesmo cross-join que a gente precisa. Tá jóia? A linha aqui. E denta, né? E aí fica... Fica muito mais fácil. Então, percebam que, usando o MDX, se chegasse aí uma demanda amanhã de a gente adicionar um novo filtro, qual que é o nosso trabalho? Uma vez que eu já tenha isso no meu cubo, né? Monto o meu select. Monto o data source. Monto onde eu vou renderizar. E, simplesmente, faço o mapeamento de parâmetros. E eu só vou colocar um asterisco e uma chave e o replace do parâmetro. Então, não sei vocês, mas comparado com SQL, talvez eu fosse muito devagar com SQL. Eu não tinha essa dinamicidade. Eu não conseguia ser tão rápido assim numa mudança deste grau, eu diria. Adicionar um novo filtro nunca é uma coisa simples. Bacana? Tá, mas neste momento a gente só tem dois filtros. Ano e território. Vamos salvar aqui. Vamos testar, só para a gente garantir. Beleza. Executou lá. E cadê? Olha só. Olha o nosso where aqui. Funcionando. Tá certo? Fechou. Lindo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Juan Carlos. Fernando, um exemplo de incorporação de um painel em um aplicativo externo. Juan, isso daí não é uma coisa trivial, digamos assim. No meu workshop lá mesmo, eu abordo isso, tá? Numa aplicação terceira, a gente levanta um servidor em Node e aí a gente faz essa configuração, tá? Não estava na emenda dessa live hoje, mas mesmo lá, onde eu tento fazer todas as configurações possíveis de segurança, ainda assim não é uma autenticação transparente, digamos assim, no back-end, entendeu? Aí é um conjunto de segurança, habilitação de HTTPS com mapeamento de domínio específico, ou seja, aquela chamada só vai atender aquele domínio específico. É um conjunto de regras que me dão tranquilidade para fazer esse embed, né? Essa incorporação de um painel dentro de um aplicativo terceiro, tá certo? Então, não é uma coisa muito trivial. Qualquer coisa, me manda uma mensagem depois, a gente pode conversar a respeito disso daí. Talvez uma consultoria, alguma coisa do tipo, tá? Se você tem muita urgência nesse tipo de funcionalidade. Tá joia? Luiz Viana, para funcionar estes dashboards em mobile ou alguma configuração específica no C-Tools, a gente está usando o Bootstrap, certo? Então, se eu jogar isso daqui para a direita e simular que isso daqui é um mobile, deixa eu atualizar aqui. Olha só, ele já é responsivo. Porque eu estou usando o Bootstrap, tá certo? Fica por aí que a gente ainda vai fazer algumas coisinhas aqui e aí você vai ter essa percepção melhor ainda. Eu acho que aqui você já deu para ver que o gráfico se ajustou ao tamanho da tela, os nossos filtros já foram lá para cima. Como eu tinha definido a largura 12, cada um já ficou numa linha, tá? Mas é default, eu diria. Por padrão, ele já vai se adequar ao tamanho da sua tela. Se você desenvolver respeitando as regras do Bootstrap e algumas coisinhas, alguns detalhes. Tá certo? Quem mais? Cintia. Os dash faço por query. A partir deste vídeo eu vou testar por MDX. Mesmo que o cubo tenha desde 2013, onde eu coloco a regra do dash inteiro... Mesmo que o cubo tenha desde 2013... Tá, você tem um cubo legal. Você tem 8 anos de dados, né? Considerando 2020. Onde que eu coloco a regra do dash inteiro? Só para trazer no atual e no ano passado. É, não entendi muito bem a sua pergunta, Cintia. Mas, se você se animou com o MDX, ótimo. Você vai começar... Desculpa. Você vai começar a desenvolver. E aí... Você vai... Desculpa. Você vai, aos poucos, melhorando e melhorando performance. Só de você poder monitorar as suas consultas em SQL fora aqui, tá? Beleza. Adriana Guiar. Essa live vai ficar... Vai? Vai ficar aí disponível para vocês, tá, pessoal? A ideia... É que... Quando aparecer alguém no grupo... Com alguma dúvida dessas mais iniciais... Percebam que a gente fez ali desde o download da plataforma... Instalação do plugin... Se eu quisesse fazer na mão, né? E... Instalamos o Cycle e o J-Pivot. Tá? Mostrei como seria a instalação. E agora a gente está fazendo o painel desde o zero. A ideia é que vocês possam utilizar isso como referência para todo membro novo lá no... Da nossa comunidade aí. Tá joia? Tá. Pessoal, é o seguinte. Eu acho que com relação a isso daqui não há dúvidas, né? A gente está... A gente está usando dois filtros, mas a gente poderia ter 10, 20 filtros. Não sei. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Bacana. Esse é um projeto que eu sempre abordo. Onde eu tenho a possibilidade de comentar, né? E... O que eu ia comentar é a questão de filtros, né? Na vida real, a gente não vai ter dois filtros. Na vida real, a gente vai ter pelo menos coisas assim. Aqui eu tenho seis filtros, pelo menos. E eu tenho uma relação de dependência entre os filtros, né? Então... Em 2020... Quantos meses a gente tem em 2020, né? A gente está virando agora. Janeiro, fevereiro, março e abril. Tá certo? Se eu pegar 2017... Uma coisa engraçada de comentar com vocês. Isso aqui é um projeto de... De... De pecuária. Digamos assim. Vocês lembram que houve a Operação Carne Fraca, Wesley Day, ali em junho... Em maio de 2017. Percebam que eu não tenho registros em junho. Ano 2017 eu filtrei, né? Eu não tenho registros em junho. Porque em junho, aqui no meu estado... Eu acho que eu acabei não comentando. Eu moro no Mato Grosso do Sul. No meu estado, todas as plantas do estado ficaram fechadas. Então não houve abates em junho de 2017. E aí eu não tenho essa opção aqui. Tá certo? Então existe uma relação de dependência entre os filtros. Faço ali uma série de seleções. Para depois eu poder... Fazer uma análise gráfica. E fazer... Tudo mais que eu preciso aqui. Então vocês imaginam aqui a quantidade de filtros que eu tenho. Tem um outro painel aqui. Deixa eu fazer por aqui. Então eu fiz um drill ali. Em novilha. Esse aqui tende a estar muito ruim. Um por cento. Vamos ver ali uma análise de parceria. Aí eu estou fazendo um novo drill dala. Aqui na minha lógica do projeto. Caim. Um novo dashboard. Onde eu faço um detalhamento daquele volume lá que eu cliquei. Tudo em MDX. Percebam. E... Os meus filtros aqui. E eu vou sempre adicionando novos e novos filtros. Então por exemplo. Tá vendo isso aqui em vermelho? Esse A vai virar um filtro para mim. Ele é um A de alguma dimensão. Então quando eu clico aqui. Eu estou chamando o data search. Passando os filtros globais. Aqueles seis lá de cima. Mais o drill que eu fiz. Para poder chegar nesse número. Nesse extrato aqui. Digamos assim. E aí aqui dentro eu faço mais um drill. Porque eu quero trazer o histórico geral desse cara. Entendeu? Para fazer uma tomada de decisão. Se vale a pena ou não. Fazer alguma... Alguma... Alguma atividade em específico a isso. Então. É uma cascada de filtros. Que vai casar. Com essa conversa que a gente teve aqui. Né? Com essa conversa que a gente teve aqui. Num projeto real. Isso daqui. Você vai ter dez. Quinze. Você vai ter vários filtros. Porque eu tenho os filtros globais. Eu tenho os filtros das minhas interações. Dentro do dashboard. Quando eu faço um drill. Quando eu gero um extrato. Vários e vários e vários filtros. Né? Então. Imaginem isso fazendo com SQL. Tá legal? Dúvidas. Jusimar. Fernando. Você tem aulas que aborda tudo em relação ao pentarro? Não, Jusimar. Eu não tenho cursos online. Nada do tipo. Se você tiver interesse em curso online. Setup. Que aborda. O básico ali de pentarro. Tem várias empresas. Ambiente Livre do Márcio. Open. 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 Se eu não me engano. Open. Open. Do Ricardo Gouveia. Ele tava aí. Tá? Open. É. Do Ricardo Gouveia. Tem a galera da Uncase. Que eu acho que tem treinamento online. O Ricardo tem treinamento online. O Márcio eu não sei se tem treinamento online. Onde eu sei não. Só presencial. Tem o Elias. Da Jebsweb. Tem treinamento online. Lá no grupo tem o Rafael. Que faz treinamento online. Se você pesquisar aí. Você vai achar essa galera. E. Bom. Tem muita gente fazendo treinamento online. Tô esquecendo de alguém. Tem o Uncase. Né. Do lado do Marcelo. Parceiro também. Pessoal. Se eu tiver esquecendo de alguém aí. Vocês. É que é tudo amigo. Se eu tiver esquecendo de alguém aí. Vocês mandem aí no chat. E. Mas se você tiver precisando de alguma. Alguma. Algum treinamento em company. Ou consultoria. Aí você pode conversar comigo. Eu faço alguns atendimentos nesse sentido. Eu faço mais mentoria. De acompanhamento de projetos. Que estão começando. Ou já estão em andamento. Eu reservo aqui um dia da minha semana. Pra poder acompanhar projetos. De outro contexto. Fora do. Do meu aqui. Tá certo? Fica a vantagem pra entrar em contato comigo. Se eu não puder te ajudar. Eu vou te guiar aí. Outras pessoas que vão. Que vão poder te ajudar. Tá Jusimar. Carlos. Muito esclarecedor. Eu estava sofrendo com essa parte de filtros. Legal Carlos. Rafael. É. Rafael Arruda. Isso mesmo. Bacana. Pessoal. Vamos fazer o seguinte. O meu próximo passo com vocês. Seria o seguinte. A gente. Sair um pouco desse. Eu sei que já foi muito. Mas isso aqui ainda é um. Uma primeira interação. Com. Com a ferramenta. Como ela funciona. Percebam que eu não estou. Não é meu objetivo aqui ficar detalhando. Os vários data sources. Os vários tipos de componentes. As várias opções de layout. Mas eu quero um pouquinho além ainda. A gente está com. Três horas de live. Três horas. É. Duas horas e cinquenta. Mas. Eu queria um pouquinho além. Para a gente não ficar ali dentro do repositório. Eu quero criar um plugin. Junto com vocês. E trazer esse dashboard para o plugin. Tá certo? E aí eu vou explicar. O porquê disso daí. Então. Quem puder ficar. Eu acho que a gente vai gastar mais uma horinha. De live. Para abordar esse tema. E aí eu acho que a gente já está. Um pouquinho cansado. Vamos fazer um break. Tá. Um break aí de. Agora é. Onze e cinquenta. Né. Vamos fazer um break aí. De dez minutinhos. E a gente volta então. Às doze. E aí eu prometo que às treze. Eu concluo aqui. Pode ser? Pode ser para vocês? Juan. Vocês podem entrar em contato comigo. No. Fernando. Arroba. Bovbi.com.br Tá. Pessoal. Acabei esquecendo. Tá. Na descrição. Do nosso. Do nosso evento. Ali embaixo. Vocês vão achar uma conta do Instagram. Do projeto. Viva. Deixa eu abrir aqui. O. O. O nosso. O nosso vídeo aqui. Para eu passar para vocês certinho aqui. Uhum. Também fechando ali a nossa janela. Vamos lá. Vamos lá. Rapidinho. Aqui. Uhum. Jóia. Bom. Ali no. 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 No finalzinho. Abaixo de esta live. Indicada para pessoas que estão iniciando seus estudos na plataforma. No desenvolvimento de dashboards com o Pentaho. A gente tem a instituição apoiada. Que é a Casa Viva de Campo Grande. Que é a Laura. Tá. Ela faz um trabalho de cuidado de animais abandonados. Lá em Campo Grande. Que é a capital aqui do meu estado. Tá. Tem a conta do Instagram deles para vocês conhecerem o projeto. Mas a gente queria fazer algum. Um. Alguma. Alguma forma de doação aqui. Então. Se vocês acharem que este material que eu estou mostrando aqui hoje para vocês. É interessante. Está agregando valor. E gostariam de fazer alguma doação. Uh. Para mim. Seria para mim. Eu peço que vocês façam então para essa instituição. A forma que a gente encontrou foi. No segundo link. Uh. Eu coloquei no meu Dropbox. Três tipos de boleto. Uh. Do Banco Inter. Para que vocês possam doar de alguma forma. O valor mínimo era de R$20. Para poder gerar esses boletos. A gente pensou em gerar de R$5, R$10. Mas não foi possível. Então. A gente tem a opção de R$20, R$35, R$50. Se vocês puderem ajudar. Tá. Não é obrigatório. Nada do tipo pessoal. Se vocês realmente puderem ajudar. Eles acabaram de serem. Uh. 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 Desalojados lá. Da casa onde eles faziam o projeto deles. Tá. Então. Assim. Eles estão precisando. Se vocês puderem ajudar. E. No. Link abaixo. Tem ali. Workshop avançado de BI. Completar o community. Esse é um workshop. Com uma emenda mais avançada. Onde eu tento abordar. Assuntos de. De médio e. 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 De médio e alta complexidade. Eu diria. Que é mais para quem já está com um projeto em andamento. Que está precisando ali. De alguns ajustes. Encriptação. Uso de API. Alguma coisa do tipo. Tem uma emenda lá. Completinha. Para vocês analisarem. Que aí. Eu estou abrindo. No segundo link. Ali. No primeiro link. Na verdade. Um formulário. Para vocês preencherem. Se vocês tiverem interesse. Nesse workshop. Se houver uma quantidade interessante. De pessoas. Aí. Eu. Abro uma turma. Chamo vocês. A gente. Provavelmente. Vai fazer esse workshop online. Uh. No próximo mês. Ou nos próximos meses. Não sei. Vai depender do volume. De interesse de vocês. A emenda. Está em. Bobbi.com.br Barra. Workshop. Está certo? Bom. Feito essas mensagens. Nenhuma dúvida. Tá. Vamos fazer o nosso break. Então. A gente volta. Às 12. Tá. E aí. Eu prometo. Que até às 13. A gente conclui. Aqui. O que eu quero. Abordar com vocês. Tá joia? Já já. A gente volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto